E você me entende que sonho bom Te amo, te amo, te amarei a vida inteira que nem outro amor No meu coração foi tão forte assim Me sinto apaixonado E dessa vez se querem saber verás Todo o carrinho que sinto por ti Já não sei o que o coração quer dizer Meu coração inocente, um coração que tanto te amou Tu sabes que no mais profundo de minha alma sinto teu amor Meu amor em ti não foi uma ilusão Me lembro, vejo o que vivi Porque me curaste quando estava sofrendo Perdido com o coração partido Foi no Lava Naves como um sonho Quero te pedir que nunca me abandone Tu me abraçaste quando estava frio E no Lava Naves o amor surgiu Amor foi nesse clima que rolou um beijo Teu jeito me fascina como te desejo Mesmo se tu te vai, sinto o teu carinho Amor não lava nada, seu amor surgiu Eu sei dormir sem ter você Só eu sei como é grande a sua falta Sempre te amei, agora eu sei Todos os pensamentos são seus Amor não lava nada, seu amor surgiu Todos os pensamentos são seus Eu vou contigo com o mal de som Poderoso cobra, não vou te esquecer DJ Juninho tocou e se consagrou, eu sei Por onde eu vou? Penso em você Penso em você Não aguento mais Viver assim A noite cai Não te encontrei Meu amor Não dá pra te esquecer Eu vou com o mal de som Eu vou com o mal de som O poderoso cobra Encontrar você Com DJ Juninho consagrado Vou com o mal de som Vou com o mal de som Vou com o mal de som Porque você me conquistou Na 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 Foi como um filme de amor Na 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 Porque você me conquistou Por todo dia eu me lembro de você De todos os nossos momentos de prazer Nas cartas que escreveu Falando de amor Meu olhar pedindo pra me conquistar Lembro de quando me chamou para dançar Falando baixinho no ouvido Eu sou seu pão Na 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 Vai como um filme de amor Na 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 Porque você me conquistou Na 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 Vai como um filme de amor Na 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 Porque você me conquistou Vai Sabe por que eu voltei Não tinha como Viver na solidão sem você Me aceite de novo O meu amor Vou te dar Vai ser pra sempre Até a lua eu vou buscar Pra te dar de presente Vem amor Vem aqui Vem me amar Eu sou o GDK Eu sou o GDK Eu sou o GDK E pra sempre eu vou ser Vem a noite e eu tão só Faz muito frio Faz muito frio Cadê você que não vem aqui Pra aquecer meu corpo Vem amor Vem aqui Vem me amar Eu sou o GDK Eu sou o GDK Eu sou o GDK E pra sempre eu vou ser Sem você Sem você o tempo é longo É tão forte o sentimento que tenho por você Oh yeah Você é dona dos meus sonhos Fique imaginando a tua boca dizendo assim Vem pra mim Você parece criança Que precisa aprender O meu amor Se eu for fora A vida continua Eu vou vencer Não esqueça um dia Quando você menos esperar Onde eu não estiver A minha voz vai estar Não adianta esconder Eu tô machucado hoje por você O meu coração é um menino que chora por dentro Aquela noite de amor Ódio nos olhos te falei amor Que na vida tudo passa Isso tudo passa Tudo que eu quero Te amar de novo Te sentir Ter você aqui Em meus sonhos Só vejo você Esquece tudo Volta logo e vem me ver Por que Te ver tão longe Dói demais Não faz assim Te amar me faz tão bem Super pop Eu te quero só pra mim Super pop Tudo que sinto por você E faço essa canção Pra você meu bem querer Eu me lembro de tudo Que vivemos Todo aquele nosso grande amor Nossa história não pode acabar Volta logo, baby, vem me amar Eu me lembro de tudo Que vivemos Todo aquele nosso grande amor Nossa história não pode acabar Volta logo, baby, vem me amar Tchau 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 Tchau, tchau Tchau Boa noite galera Estamos chegando Caramba hein Mais uma noite especial A nossa super live Show É o super pop live No comando do top DJ O mito Juninho Pop Hoje temos grandes convidados gente Vai ser demais Vai se preparando Já vai reservando aquele balde Já vai compartilhando com a galera Vai convidando todo mundo pra entrar nessa vibe Nessa festa porque vai ser loucura hein Quero só lembrar que daqui a pouquinho Teremos um cara que é A sensação também Um top DJ que é o Tom Mix Nosso primeiro DJ da noite também é um rei É um rei mesmo Mas antes de apresentá-lo Eu queria só lembrar você Que você pode ganhar Super brindes Dos nossos patrocinadores Durante toda a nossa live Galera Você vai fazer o seguinte Você vai compartilhar Presta atenção Você vai compartilhar E quem compartilhar Mais vezes Com certeza Vai estar concorrendo A super brindes Temos brindes aqui Da King Variedades Lá de Irituia Alô Irituia Temos também aqui Óculos da Ótica Diniz Que bacana hein Que legal Temos também brindes Das lojas dele E dela Brindes especiais Também do Matheus Multimarcas Aqui com a gente também Queria dar uma boa noite Aqui a primeira dama Carlinha Carlinha Pop Ela mesmo Hoje ela está de Rainha Rainha do Carnaval É isso mesmo A nossa live É de Carnaval É de um final de semana Diferente Especial Que a gente quer que você Se divirta aí Na sua casa Com a sua família Com a sua turma Com a sua galera Mas se divirta numa boa Legal mesmo Tá bom Que a gente quer realmente Que você curta bastante Bem Vamos chamar a nossa primeira atração Ele é de Belém Tem 12 anos de carreira Já participou aí Foi um dos grandes DJs da Rei Nuclear da Cabanagem Depois passou pela carreta Foxy Safadão E agora galera Está em carreira solo Pra gente começar a nossa super live Vamos embora Vamos chamar DJ DJ Handley O rei das marcantes Está aí chegando Já na telinha Olha aí que legal Olha que bacana DJ Handley Chegando Se preparando Queria dar uma boa noite também Ao top DJ Moisés Que faz parte da super família pop É um dos pupilos do Juninho pop É um dos pupilos do Juninho pop O nosso mito Vai sair fazendo o acompanhamento Acessoria total Nessa super mesa de áudio Nessa super produção da nossa live O DJ Handley Galera Se preparem Já colocou a gelada aí? Já preparou o churrasco? Está tudo prontinho aí? Então Solta a abertura aí do DJ Handley Ai meu coração Vai começar as marcantes E eu vou lembrar da desgraça Handley Por favor Não pega muito pesado A partir de agora Com vocês Com vocês O rei das marcantes do Pará Porra Uma noite memorável Estamos juntos Porra O super top do teu Facebook Pra todo mundo chegar Olha Arreda tudo pro lado Arreda tudo pro outro Que vamos começar a nossa noitada aqui E hoje tem O mix Onde tem o Juninho pop É o rei E vamos começar a bagaça Pois é E vamos começar Pra valer Super pop é curtição Esses som Arrasta o povão Vem 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 Já começa a chamar todo mundo aí Já começa a compartilhar nossa live Todo mundo chegando no Facebook E vai doidar Fala quem começou Fala quem começou Pode enxergar que tá valendo a partir de agora Eu e você Você e eu No Facebook Pra cima Moisés Vai meu filho Vai meu filho Todo mundo Ai eu vou pro Rubinho Eu vou curtir o Rubinho E a live pop show começou Como é que é? Assim Vai Andrei Andrei Vai Papeço Vai Marque o Pinheiro Papel Pop Papel E Doido Doido O Facebook Tando Pipacando Compartilha pra cima Todo mundo Hoje tem o bruxo Hoje tem o mito E tá crescendo a parada Vamos lá Já que vão marxer Já começa a recebe Esse é o nosso início Isso 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 Todo mundo Todo mundo Todo mundo Aquela noite Eu te esperei Sentada Naquele sofá 12h25 Nada Foi sentido Só era dar um toque E me avisar Eu tava chateada Sim Mas quer saber Tô nem aí Ao vivo pro mundo inteiro Esquece Só passar Sexta-feira A noite Tem balada Todo mundo Na sua casa No seu trabalho Todo mundo E doido Se você tiver Tempo pra mim Me diga Para onde Não pode Só quero que você Me diga Se me ama Ou se não me quer Mais Vai Olê Olê Que noite Memorável Que noite Bacana Do Facebook Vai pra cima Todo mundo Comigo É o rei Das marcantes Porra É Caiu Atende Mestre E você viaja Compartilha Vai pra praia Eu sempre relembro Dos dias felizes E a gente vai começar Abraçar de pouquinho Em pouquinho A galera Que já se faz Transite Nessa live De mau sucesso Marcou meu viver Bora Moisés Começa a livrar O tempo passou Mas não conseguiu Apagar Meu amigo Não tô ruim Tá gravado em mim Me diz como Vou te esquecer Família pop A tropa do rei Compartilha Todo mundo Tô começando Só levar Ao vivo Pro mundo Todo mundo Todo mundo Todo mundo Viu Viu André DJ André O verdadeiro rei Das marcantes Do Pará Que noite Maravilhosa Alô NG Vai mulher Eu sou em você Consigo esquecer Essas volturas de amor Sua boca me beijar Raminho Marcial e Nova Timoteva Obrigado Minha irmã Estamos juntos Meu grande amor Sou louca por você Sem ter um Grande Elcio Cruz Estou a te esperar Vem logo me amar Quero tanto Marigosta Todo mundo No fundo Brasil Marigosta Todo mundo No fundo Para te ver Escolhado Do meu coração Você gosta né pai Me faz sentir muita emoção Mila Silva Obrigado E caro da King Me enche de paixão O super pop tocando ao vivo Nessa noite maravilhosa No facebook Naquele jeito Naquele jeito Moisés Eu te falei Que hoje tu vai livrar dela Moisés Hoje eu sou O resultado Do seu desprezo Do seu descaso Isso faz Me sentir Beijo a flor Procurando Será Que errei Em ter te amado Em ter me entregado Te amei Já começou a lembrar dele já Não levou a sério Não sou um super herói Tenho sentimentos Nenhum medo Hoje tem um bruxo Tem um mito E nunca chorou Por amor Não, não Não veja em mim Tenho um super homem A prova de tudo Se é assim Você é pra mim Conheita a vida Eu me sinto fraco E acabou o amor E o que eu vou fazer Jaiusso Cruz O mundo inteiro ligado na live do Pop O águia chegou 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 E o rei das marcantes chegou também O águia chegou E o do do! André Coutinho! E os assuntiários! Arrepia! Arrepia! Todo mundo encolado! É só o aquecimento! Bora, família! Compartilha! Tem gente que já começa a se emocionar, Paulinho! Eu que planejei contigo uma vida inteira Queria te dar o sol e saia a primavera Mas você brincou com Natália Reis Eu te dava tudo e não me dava nada Agora siga seu caminho e vai com seu jogo Mentia na minha cara e eu sentia nojo Bora, chega lá! Eu tava tão apaixonada que não enxergava Tudo era mentira Era um do nosso tempo nas rádios, Caian! Era um do nosso tempo! Eu dizia te amo, você dizia eu quero Vou construir contigo uma vida inteira Prometo te amar Te dar meu paraíso Canta pra ele aí, filha! Mente também Que parecia verdade Tudo que me falava E ainda estou te amando Mente também E eu cheguei Todo mundo aí com o ralinho aí com a gente Obrigado do Marajosa! Tá pra sempre Vem vestindo, vem vestindo aqui de mim Vem vestindo também É agora que tu vai lembrar daqueles engraçados É agora que tu vai lembrar dele! Vem vestindo também Vem vestindo também Entre nós existe amor Que agora se perdeu Você me magoou Desfez os sonhos meus Eu te pedi abrigo Volta aqui, amor Vamos começar Talvez deses que sou louca E é verdade um pouco Mas tenho que aceitar Que você foi embora Galera no sul do Brasil Que tá assistindo a gente Começa com pastilha pra todo mundo Hoje me sentou tão só Depois daquela briga Que acabou com tudo Se não fosse essa mulher Você estaria aqui Eu mando a caminar Agora eu consigo entender Wellington Moura Que é porque não me quer Nossa, essas estátuas Agora eu consigo entender Valeu, Wellington Pra cima Eu não sei que tem outra mulher Eu choro por ti Vinícius, meu compadre Galera da quinta do isque Por que viver Assim eu nunca entendi Eu choro Eu choro Eu choro E você que tá com a gente Vem comigo Encontrei o amor Mas sozinho estou Só não posso explicar Então viaja com a gente Vai, vai Porque o destino Mudou nossa felicidade Meu amigo Ailton lá em Portugal Obrigado pelo carinho Meu filho Edinaldo em Santa Catarina O que eu faço amor No Brasil que ficou Santa Maria do Pará Obrigado minha galera Sem você na minha vida Denise Araújo também Vem e diz pra mim Baby, onde você está O nosso amor foi Mais que um sonho Mais que lembranças Uma louca paixão Vem e papai Vem e diz pra mim Que também me amou Sem poder feliz Pra sempre amor É só o que ela quer, Vitor DJ Hedley É Tony DJ Hedley Soltação Primeira vez Que o amor se entrega Que minha vida vai bem E vou vir E é de que sou E a live pop Me empapando Dia, dia, dia Marei a vida inteira Que nem outro amor No meu coração Diz assim Me sinto apaixonado Carlos Daniel E dessa vez Se querem saber verás Todo Abre uma gelada E vem com a gente Porque só tá começando Meu bruxo Ora filho Já não sei O que o coração quer dizer Meu coração inocente Um coração Que tanto te amou LG É a galera da sorte esportiva Meu filho Mas profundo de minha alma Sinto o teu amor Meu amor em ti Não foi uma ilusão Me lembro, vejo o que vivi Por que será? Porque me curaste Quando estava sofrendo Perdi Alô, Bebopo Você é meu irmão? Papiro Quando não avançava Estou como um sonho Quero saber De quem nunca me abandone Tu me abraçaste Quando estava frio E no lava-naves O amor surgiu Amor foi nesse clima Que rolou um beijo A minha tropa Tá me focando Como te desejo Foi de mal, não sinto o dedo Não vou partilhar minha Dele mal, não Amor no lava-naves O amor surgiu Vamos lá, Bebopo Eu sei que quando eu ver você Meu coração vai apertar Outra chance Não vou te dar Outro amor Não vou encontrar Amores 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 que matam Amores que ferem Amores que... O Facebook explodiu Acabou, acabou Acabou O violão dançou Você vacilou Eu tô falando grego Não sou Acabou, acabou Gobiô dançou, você vacilou Vai colher tudo que faz Sai, Marquinhos, tá soltando Tô chegando, tô chegando, galera Você que tá curtindo aí, tô chegando Fica nessa câmera aqui, agora Nessa câmera aqui, pra gente mostrar Essa super fera, o rei das marcantes Cara, que show linda Tá lindo demais? Que live é essa, Marquinhos, já estamos aqui Loucura, loucura, loucura Vamos fazer o seguinte Enquanto o DJ Anderley Prepara a próxima sequência Da assessoria do Top DJ Moisés DJ Moisés É ele mesmo, tá com a gente Bora naquela, bora naquela Taylon Produções Cadê você? Agora Beleza, deixa eu só lembrar Você que está nos assistindo No Facebook Super Pop Festas Você pode ganhar um montão de brindes Sabe como? Você vai compartilhar com a galera Quem mais compartilhar Fica concorrendo aos brindes Combinado? Daqui a pouquinho Tem o Tom Mix Já fazendo a sua participação também Super especial nessa live Pop Live Show Marcantes Muita música bonita Já já DJ Anderley está de volta Mas deixa eu agradecer A R.A. Boutique do Anderson Está aqui com a gente Live Music da Kelly de Bragança Alô, Kelly Farmácia Mega Popular Lá de Capitão Bolso Alô, Capitão Bolso Olha, impressionante Tem gente de toda parte do estado do Pará Do Brasil e do mundo Assistindo e curtindo a gente Júnior e Paixão em Capitão Bolso Da Farmácia Mega Popular Obrigadão aí, hein Rock Doido Alô, Patrick Lobo Grande abraço Esporte Esportiva É isso mesmo Esporte Esportiva Deixa eu mandar um abraço aqui É o Richard Christian Está com a gente É ele que está lá Lá no sul Não é Quem é? O Jonas Ah, é o Jonas Jonas Jackson Caramba É o rei do iPhone Alô, Jonas Rei do iPhone Está com a gente também Grande abraço Está lá no sul do Brasil Mas está ligado com a gente WR Salão de Beleza Dos amigos Walter e Rubinho Alô, Walter Alô, Rubinho A Mais Sushi Nosso amigo William O Everton Barbearia Também está com a gente O Gilson Lanche Já chegou o lanche aí do Gilson? Opa Quero ver o que tem pra gente aí, hein Já, já Vamos curtir esse lanche aí Delícias do Pará Do empresário Renan Grande abraço De chus calçados Do nosso grande parceiro Lissandro Alô, Lissandro Dele e dela Emerson Da R e A Boutique Também está com a gente Matila Boutique Em Abaitetuba Também tem o Jorge Bits Nosso parceiro O André Jorge De Abaitetuba Aliás, apostas online Viu, galera? Quem quiser É só entrar aí Já fazer a sua aposta Participa aí Legal Digital Print Em Concórdia do Pará Do nosso amigo Emerson Celestino Tem também nosso parceirão E amigo Renatinho Filho Caramba É muita gente aqui Que abraçou essa live E vale a pena Agradecer a todo mundo Famaça do Trabalhador De Castanhal Nosso amigo Nerivaldo Alô Nerivaldo Grande abraço Computer iPhone Júnior dos Computadores Está com a gente também Cabeção Eventos O homem que realiza Os melhores eventos Apoiando também E o Buguelo, hein, galera? O Buguelo É de deixar Todo mundo do Guamá Com água na boca Conveniência Também tem um frango delicioso Tem açaí Tem pet shop Tudo no Buguelo Tilo Produções As melhores imagens As melhores produções É com ele Tilo Produções, galera J.M. Moraes Ele que é apresentador No programa A gente chama Que eu vou hoje Dando uma de diretor Aqui com a gente Está com moral, hein? Foi promovido Pela nossa querida Carlinha V8 Auto Center Do nosso amigo Wagner E Fabrício O Herde Aí da Ótica Diniz Nosso grande amigo Empresário Matheus Multimarcas Econômico Construção Do Lian Lá de São Miguel Do Guamalo São Miguel H HD Geradores Do Adalberto Do Geradores Está com a gente Beleza Preparou a sequência E você Já está aí Com a sua gelada Já arredou aí A mesa Já arredou o sofá Já está com toda A turma e a família Beleza Então vamos fazer o seguinte Bora meu diretor Bora meu diretor Deixa amar ele Deixa amar ele Deixa amar ele O rei das marcantes DJ Rondelay DJ Rondelay DJ Rondelay Compartilha Compartilha todo mundo Pega o rei de amigo Compartilha Está começando É o rei tocando marcante E toma 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 todo mundo lançando Em qualquer lugar que você esteja no mundo Em qualquer lugar Vai arreviando todo mundo Olha a partida Moisés Olha a partida Moisés É o pop no teu Facebook Que doidão Eu falei pop Vem comigo você Vem comigo Bora Carninha Eu vim do som mulher Quero sentir a vibração É a Lourinha Carninha DJ Sidney Comido Bebelô Eu vou encontrar você Quando eu sair Pra noite Sei que você vai estar Pra me esperar No arrasto fofo Eu te tiro na emoção Vem comigo explodir De paixão embarque Na veia Pop-son Pop-son Na-na-na Eu sou o pop-son Pop-son Na-na-na-na Eu sou o pop-son E você que tá aí Compartilha Tá começando Vamos lá Que doido All your face All your face are beyond us Are you ready? Matinho dos arrepiados Olha o aninho seu Ready? Pedianção Are you ready? Are you ready? Toma, 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 Toma Eu inteiro apresentando o melhor tecnobrega A galera tá curtindo novidade de montão O ideal tá sacudindo Se tu és as três e meia, todo mundo tá ligado O dragão da vila, show! O ideal é que você... Começou! Ideal! Tá agitando geral, tá levantando o astral Botando essa galera para dançar legal Ideal! O dragão da vila, show! Veio pra ficar, então vamos dançar! Marcante é tudo isso também! As meninas viram quando os mano botam Tira o... Bota, 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 bota Vai, Paulinho! Bota, 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 bota Ao vivo no Facebook pro mundo inteiro! Bota, 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 bota O monte das maravilhas dançam pra valer Cada um dessas meninas tem um superpoder Bora, bora de aquecer, tá? Todo mundo compartilhando! Todo mundo doidando! É o FOP no Facebook! Pra cima, Moisés! Do jeito que tu gosta! Pra cima, Moisés! Se eu fosse um garoto, eu faria diferente Eu não te tratava assim Eu não te magoava assim Não me deixava só Eu te deixo da Catarina Chegaria mais cedo, não de madrugada E eu não faria nada Que te magoasse assim Eu faltaria mais de mim Só com os meus amigos Se te levaria pra curtir comigo Eu não te deixava assim O que mais? Tem que ser assim Vai, Moisés! Vai, Moisés! Vai, Moisés! Vai, Moisés! Muita pressão É a live Que tá pipocando Nessa noite E você pode compartilhar com a gente Em qualquer lugar Vai! Eu sempre blindei meu coração Pra não se apaixonar Não se entregar Eu sempre treinei meu coração Pra fugir de olhares Sedutores Rodinei, Nubia e Salva a Terra Obrigado, Nubia Mas veio você Me deixou em segredo Me desarmou Ju Souza Carlos País Sandu Mas veio você Pra me ensinar O que é o amor É o papo no Facebook? Sinto a sua parte de tudo Mas sou aqui De nada mais Tento te esquecer Alô, Adriane! Quero algo que me distraia Faça esquecer de tudo Quando parece que esqueço Encontro a sua foto Eu preciso dizer a verdade Matar a saudade Calma que na teu bruxo Toda noite Calma que na teu mito Quarto sim, você é o meu Só tá aquecendo, mito Desculpa Minha amiga Nasa E outra vez Obrigado, Felicina Bem-vindo Minela Larissa Falo por você sofrer Compartilha, com a tua mão Não dá Meu grande amor Eu te peço perdão Me desculpe por você sofrer Mundo Martins Vem da Vitória Te machuquei Te fiz chorar Meu bem, eu fui o comparte Te deixei só Eu pensei Agora estou sem nada Perdoa Perdoa Amor Amor por você Tô por tanta saudade Voltinho pra mim De novo É Brumão Nossa história é linda Alô Marinho É teu pai Cheguei Onde você vai estar Quando eu voltar pra você Eu preciso explicar Alex Chaves Por que eu voltei Tá pipocando Nesse tempo que fiquei O Caian já tem medo Atende Mestre Eu percebi que jamais Eu percebi que jamais Vou te dar O Ninho B.J. Eu preciso te encontrar Leonardo B.J. Faça a mão Eu sei que um dia É a M.J. Ah, não vou perder você Barca fogo no parque Que fui eu que errei Mas voltei pra te amar Foi um tolo em te deixar Mas atende esse teu celular Eu preciso Pedir perdão Reconquistar o seu amor Para Júnior nos computadores Fui eu que errei Mas voltei Toma Pra cima Facebook Ô mais dez Que tempo Boa E o papo e tacona Ô menino Que negócio é esse, meu filho? É o T-Best das produções Pra cima todo mundo Agora Joga a mão pra cima Pra cima Pra cima Enxerga a noite Enxerga Treme 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 Quem nunca dançou Nesse som aqui Só nunca Só no carqueado Só no carque Só no carqueado Só no carqueado Meu amorzinho Eu te levarei Nesse domingo Festival Tecnomachine Pó Treme 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 É isso que é festa do véu Anderson Aurara do Pará Alan Sidney Quando eu cheguei aqui Logo eu senti que ia me apaixonar Foi a minha primeira vista Sabe essa coreografia, Marquinhos? Eu te amo E você conquistou meu coração E eu me entrego todinho a você Você sabe a coreografia, sabe? Tu é pobre, tu é minha paixão Senti, não sei viver Bombando, né, Marquinhos? Sucesso tremendo E a live pipocando Muitos prêmios vão rolar daqui a pouquinho pra galera, hein, Marquinhos? Tá explodindo o DJ Jandley! Alô, galera! Olha aqui, o negócio tá chique aqui Vem cá, tem até garçom hoje aqui Vem cá, como é seu nome? Seu Manoel, ó, seu Manoel tá aqui, ó Mostra aí, seu Manoel Olha, seu Manoel aqui, ó Tem uns convidados aqui, né? Galera da família pop Seu Manoel, passa devagarzinho aqui Isso, seu Manoel Ele passou na frente da câmera Aqui é ao vivo, galera Aqui é ao vivo Não tem essa, não Galera, a gente convidou aqui A família, né? Toda a família aqui Uns convidados especiais aqui Estão aqui com a gente Galera, tá muito feliz aqui Pelo esse encontro hoje aqui É só os membros da família Que estão aqui hoje Queria mais uma vez Você que está compartilhando No Facebook Super Pop Festas Você está concorrendo A brindes, galera Se liga no que você pode ganhar Vou compartilhar aqui, Marquinhos Vou compartilhar aqui Se de repente eu ganho, né? Deus o livre Poxa, eu vou compartilhar aqui agora Se você compartilhar e ganhar Você apresentei o apresentador Claro Alô, DJ Moisés Está junto, né, filho? Olha, tem brindes do Matheus Multimarcas Brindes das lojas dele e dela Tem também óculos das óticas Diniz E um brinde especial da King Variedades Lá de Irituia Beleza, galera? Agora é o seguinte Deixa eu aproveitar aqui Mandar um abraço ao rei do iPhone Alô, galera! Rei do iPhone Está com a gente Parceirão, né? Sub-parceiro Nosso amigo Jonas Jackson Está com a gente Galera da Esporte Esportiva O Richard Aqui está esporte Mas a gente vai falar sorte Está tudo certo Não tem essa não É sorte mesmo Alô, produção Alô, diretor Vamos cortar metade do teu cachê hoje, hein? Programa quando é ao vivo É assim Rola essas paradas Já, já Mais uma fera Vem aí, hein? Já, já tem Tomix O cara preparou aqui Como diz a linguagem Uma parafernália É, galera Uma parafernália Que ele preparou Tem uma abertura especial Também Para o nosso top DJ Julinho Pop O Bito Toninho Foi você que preparou Essa abertura? Ele está nervoso Toninho está nervoso Ele anda para um lado Anda para o outro Anda para o lado Hoje ele vai perder Umas gordurinhas aí hoje Hoje ele perde Ele quer ver essa abertura no ar Vai ser sucesso Vai ser legal Te prepara aí, Toninho Segura o teu coração Vambora Vai ser loucura Mais uma sequência Anderley Mais uma sequência Daquele jeito Você gosta Já preparou? Claro Então vambora Galera que está tomando Uma geladinha Você que está tomando Uma geladinha agora aí Já afastou aí Os vovins da sala Ah, você está no pátio Da tua casa, não é? Os vizinhos estão Achando que você está louco Porque você está olhando Para o seu celular E você está dançando É porque você está Nessa super live Do Super Pop Live Daqui a pouquinho Tem um mito Juninho Pop Vambora, DJ Redo Fiquei longe Fiquei longe Distante Pensando em você Procurei um novo amor Eu gosto do teu sabor Como eu fui burra Doce Bora, GDK Eu quero outra vez Escuta Volte Eu amo você A chuva cai O vento traz Lembranças de você A noite cai A dor aumenta mais Pode livrar de qualquer pessoa Eu me enganei Com esse homem Tente perdoar Estou sofrendo Meu amor Desse Não faz de que aprende não Pelo amor de Deus Adoro ouvir a tua voz Fica perto de você Essa distância Essa distância quer me matar Estou ficando louca Ainda diz Vai, Hundley É o rei Era o amor de me No pop ela fica louca No pop fica louca Louca Então fica minha filha Já já tem o Tom Mixer Abre uma gelada E dá de uma golada E lembra Com você Viajo na batida Me dá prazer Vem logo pros meus braços Me aquecer E se você não vem Eu vou enlouquecer Preciso de você Yeah Meu amor Meu amigo DJ Caio em Ribeiro Cria-se você Tá aqui frente a frente Com a gente Nesse quarto Ficaremos Eu vou curtir esse som Láguia de fogo Arrasta o pavão Com DJ Erickson E DJ Juninho Joga a mão pra cima Faz o S Faz o S Faz o S Eu vou curtir esse som Láguia de fogo Arrasta o pavão Com DJ Erickson E DJ Juninho Marinho de Silva Vão pra cima Alô, Thalia Lá em Guaracita Italia Vai pra cima, vai Todo mundo vai Bracinho no Facebook Alô, Rodriguinho Pop Adrele Modeste Obrigado pelo carinho Todo mundo na vila Chararaca Pode gritar Vem pra mim Agora, amor Vem ficar comigo Te quero onde for Não sei viver Nessa solitão Hoje eu vou sair Donal Nunes Preciso ver Didi Alisson E o DJ Juninho Até tomar Cidade Folia Lembra aí Toma 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 Láguia de fogo Toma 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 Obre uma gelada, Dunhão, vai! Pop que é pop, é super pop, pop que é pop Alô Marinho do Rio de Janeiro, dia 6 de março eu tô aí É super pop, prepara o teu coração É super pop Ei, você, não pare de dançar Sinta a pressão do seu coração É o águia de fogo, super pop Arrasta povo do Pará, Pará, Pará Fábio Araújo A gente rebola Obrigado pelo carinho, olha pro Marcos Minho Galera, em Macaé, Rio de Janeiro Capela Batista O arrasta povo, super pop, é guia de fogo Super pop, enlouquecendo, envolvendo a multidão Super pop, entra ali, soltando fogo E a galera, para de dançar O sol perigoso é, Marcos? Super pop, é guia de fogo Super pop, enlouquecendo, envolvendo a multidão Com o voo do águia, a galera agita E o super pop, envolvendo a multidão Alô Marinho do Rio de Janeiro Alô Marinho do Rio de Janeiro Que doidoioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioio No Brasil, no mundo, todo mundo Finge que você tá no evento Finge que tudo isso já passou Finge que o coronavírus foi embora E tu tá curtindo o pop Alucinando tudo Vou no pop E vou fazer o S Com DJ Ellison E Juninho Pop No Águia, vou dançar No Águia, você vai ser o melhor e sucesso Amarstar o pop Arrastando a multidão É sobrevoar no Águia Não para, não para, não para 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 Só tá começando O bruxo, daqui a pouquinho, vem aí O mito Enquanto isso O rei das marcantes daqui Come do meu lado Eu não quero Nem mais um segundo Acabou Para você se prometer Não espalhar Já faz um tempo que eu me encerro Já tô ouvindo meu bruxo aqui Com certo alguém Mas eu ainda não sei Se posso me entregar Por isso Eu vou fazer Doce No domingo No domingo O animário tem rando No sul do Brasil de novo O que passa do meu coração Prepara aí Eu declaro pros devidos Que agora eu te quero só pra mim Se quer saber como você O bruxo tá chegando, viu galera O domingo O domingo O domingo O domingo Tá chegando aí Não tem não Mas eu vou ficando por aqui Eu vou esperar Você ligar pra mim Se esconder Eu vou saber A gente é irmão de Zé, cara Liga pra ser bem comigo Vai, daqui a pouquinho Seu domingo Você Se be Stacy Com Ei, ei Wô, ei, ei Wô, ei, ei Wô, ei, ei Banda 007 Ei, ei Wô, ei, ei Wô, ei, ei Onde eu escutei uma canção de amor Eu livrei de você Como eu livrei de você Hoje eu li o poema de amor Eu livrei de você E a gente já vai observando todo mundo Que já está compartilhando aqui com a gente Carlos, Carla, Denise Araújo Dona aumenta a sorriso Sufota cada dia Sibeli, obrigado pelo carinho Antônio José e São Luís Maiara Santos Minha sogra tá na live, Dona Luísa E o sucesso E o sucesso Hoje eu escutei uma canção de amor E eu livrei de você Como eu livrei de você Hoje eu li o poema de amor Você lembrou, foi? Eu livrei de você Lembrou? Como eu livrei de você Tá todo mundo compartilhando Tá todo mundo participando Da nossa live show Hoje pra vocês Aqui na página Super Pop Festa Obrigado meu parceiro DJ Handley Arrebentando como sempre Prazer imenso estar com você E aí galera DJ Moisés Tudo bem Marquinhos? Deixa eu chegar, deixa eu chegar Deixa eu chegar Primeiro agradecer Vem cá DJ Handley E Moisés Eu sei que você É o cara Fez uma assessoria Muito especial DJ A gente tá aqui pra isso Mas a galera vai preparar A estrutura aí do Tom Mix E eu vou chamar Aqui pro bate-papo rapidinho Esse Super DJ Ó, olha o tamanho dele cara O cara é simpático né A gente vai fazer Cadê a primeira dama? Cadê a primeira dama? Alô Carlinha? Não, não é a tua primeira dama É a primeira dama pop Como é o nome da primeira dama? Alô Bianca? Cadê a Bianca? Ah, ela que é a primeira dama? Dá muito trabalho? DJ e Bianca? Não, tranquilo Beleza Mas agora a gente vai te coroar Traz a coroa aqui Carlinha Traz a coroa aqui Vamos coroar O Rei das Marcantes Atenção galera Olha aí Nesse momento É, aqui o negócio é sério pai Aqui é a família pop pai Vamos lá Fazendo agora Conoação O Rei das Marcantes O nosso Top DJ André Obrigado, obrigado Carlinha André, esse carinho todo cara É porque a gente sabe da tua dedicação Olha, a gente tá ali São tantas câmeras hoje na nossa live Que a gente tá aqui Tá ali Tá lá Isso que é bacana, né? Dando um show aqui O Tailão Produções Que bacana DJ Moisés Segura só um pedacinho Deixa só de fundo aquela batida Pra galera ficar batendo o pézinho Ou instalando o dedinho Na sala lá Onde a galera está Vamos fazer o seguinte Deixa eu saber primeiro um pouco da vida desse cara Como é o nome da patroa? É a Bianca É a Bianca Bianca Cara, a gente ainda há pouco falou da tua história Você já passou por algumas aparelhagens Está em carreira solo Por que essa decisão de seguir carreira solo? É uma questão de se produzir mais De buscar o seu espaço No meio dos grandes top DJs da cidade Do estado Como é que foi essa decisão? Foi difícil? Porque é uma paixão Aparelhagem é uma paixão, né cara? Verdade, Marquinhos Primeiro, obrigado com muito carinho Pela homenagem à minha amiga Carla Juninho Pop Meu amigo Moisés Incansável Esse moleque é meu parceiro demais A gente lembra Quando a gente chega nesse momento A gente lembra de todas as portas fechadas Que a gente já recebeu na cara E a questão do levar Na carreira solo É porque a gente tenta Evoluir da melhor forma possível, né Marquinhos? Tentar conseguir as coisas Pelo nosso nome Pelo tudo que a gente já passou Pela nossa família Como eu já falei Por todas as portas fechadas Que a gente já recebeu na cara E graças a Deus Hoje está dando certo, né meu irmão? Com muita humildade Com muito carinho Com muito respeito a todos A gente está aí nessa batalha Vamos seguindo em frente, né meu irmão? Olha, olha pra câmera lá Agora diz o seguinte Quem quiser contratar O rei das marcantes Como é que faz? Qual o telefone? Qual a rede social? Que fala com você? Que contrata você Para os grandes shows Para você ir numa cidade Aniversário, casamento, batizado Colação de grau Enfim É, fazer a festa Verdade, Marquinhos Olha, tem o nosso Instagram Arroba DJ Handley Tudo junto, viu gente? Arroba DJ Handley Inclusive, dia 6 de março A gente vai estar lá no Rio de Janeiro Espaço Laduma Uma grande festa Em maio Estaremos lá de novo De volta no sul do Brasil Galera de breves no Marajó Estamos chegando aí Dia 1º de abril Enfim, Marquinhos Vão levando Lá no Instagram Arroba DJ Handley Estamos juntos, viu? Obrigado por tudo, Marquinhos É uma grande honra, viu meu irmão? Você sabe disso Ele acompanha desde lá de molecote Escutava já o Marquinhos pedindo na rádio Porra, que voz do caralho, hein meu irmão? Valeu, porra! Tem isso na abertura dele, né? Porra! É, galera Essa é a festa Ó, deixa eu chamar aqui Dois caras aqui Super legal Eide Vilhena Vem cá, Eide Vilhena DJ Mariano Rapidinho DJ Mariano Eide Vilhena São duas Duas peças importantes Nesse trajeto Do Super Pop Live São dois caras que Vestem a camisa Eide Vilhena, galera É um produtor de áudio Da Rádio Liberal Nosso amigo Nosso colega de trabalho É um cara super apaixonado Pela música Pela música paraense Pela Pelas aparelhagem Em especial O Super Pop Live E Eide Vilhena É de vir aqui também Prestigiar, né, Eide? Pô, que bacana te ver aqui, cara Você veio abraçar essa família E, claro, prestigiar o Top DJ Juninho Mito Que mais uma vez Faz essa super produção Dessa live Que tá sendo um comentário Tá todo mundo comentando aí Tá massa Tá pai d'égua Eide, obrigado, cara Estamos juntos, Marquinhos Nesse período de pandemia Nesse período de pandemia, né As aparelhagens tiveram que Seguir esse rumo das lives Devido a não poderem tocar E estamos aqui Prestigiando sempre, né Meu parceiro, amigo Irmão Juninho Pop E a família aí Todo mundo Maravilha E você também, né Obrigado, cara Obrigado Esse é Eide Vilhena Esse é o cara Fica aí, fica aí Deixa eu agora falar do outro cara também Que esse veste a camisa Sim, claro, pô Meu colega da Rádio Liberal DJ Mariano Faz a super produção Do Frequência Liberal, galera Todo sábado, 5 da tarde Frequência Liberal A produção é dele DJ Mariano Cara, primeiro, parabéns Pelo seu trabalho A gente sabe que você também É outro apaixonado Pelo Super Pop Né Desde muito tempo Você tá à frente desse programa Também fazendo a produção E, olha aí Juninho Pop Tá ligando aqui Juninho Pop Tá ligando Epa Esse é o cara Mariano Que bom que você tá aqui Também prestigiando Essa super live, cara Ei, Marquinhos Eu agradeço muito Eu não pude estar aqui Na live passada Porque eu tive o compromisso Santa Maria Mas hoje eu vim aqui Dar um abraço Prometi pro Juninho Que eu vim aqui hoje Eu vim Estou aqui com essas feras Tão mix Handling Pessoas que estão batalhando Nesse momento tão difícil De pandemia A gente tá vivendo Um novo normal Assim, reinventando Pra gente poder viver aí Ganhar alguma coisa Mas é isso aí Estamos aqui hoje Na live da Empresa Pop Na página do Super Pop Fest Hoje a gente anunciou Na Rádio Liberal No Frequência Liberal Pra todo mundo assistir A gente bateu Bateu, bateu, bateu Abadou o carvão Estamos aqui hoje Pra te curtir Se divertir Meu parceiro Moisés Tá aqui também Meu parceiro Moisés Agradeço muito A dona Carla Enfim A galera que tá empenhada Nesse projeto aí Pra gente poder viver um pouco Levar alegria A essa pessoa A família pop Que merece Não é isso Marquinhos? Acho que elas estão com saudade Da gente Tu sabe É verdade Então é isso aí O engate dos nossos amigos Pra falar dessa pandemia E tudo mais Eu e meu amigo Toninho aqui A gente também tá aí Com movimento Novamente Uma associação dos DJs Estado do Pará A Asdepa A gente tá procurando lutar Pelos nossos DJs Pelas aparelhagens Que tão paradas aí A gente tá esperando Esse decreto Respeitando A gente foi Os primeiros a parar E os últimos a voltar Então a gente tá precisando Desse apoio Do governo Do governo municipal Do governo estadual Pra quem vai olhar Pra nossa classe Né Toninho? Vou chamar o Toninho aqui O Toninho é um cara também Que briga pela causa Dos DJs É um cara também Que é um superprodutor Toninho é um momento difícil Né? Sem trabalho A galera não come A galera não Mantenha a sua família A dificuldade é grande De todos Mas ninguém desiste Tá todo mundo aqui na luta E a live Vem ajudando a galera Né? Mas é importante Que haja também Um apoio do governo municipal Do governo estadual Quais as ações Que vocês estão buscando aí À frente do governo E da prefeitura? Primeiro eu queria Pedir A compreensão da galera Eu sei que muita gente Que tá assistindo É muito falatório Mas nesse momento É importante Você que acompanha o movimento Entender Que esse é um momento Que nós passamos dificuldade E você que gosta Que tá com saudade Da festa Do rock doido Tem que entender Que nesse momento Especialmente agora É necessário Nós pararmos Pra pensar Na saúde de todo mundo Então nós não queremos Que eles mora Mas forma de nos manter Nos sustentar E cumprir os nossos compromissos Precisa de um auxílio Não emergencial Mas substancial É diferente Muito bem Tá aí Toninho falou tudo Carlinha também Então vamos sensibilizar aí O nosso prefeito O nosso governador Que possa trazer essa ajuda Com certeza Vai ser muito bem-vinda Né Carlinha? Isso E também assim Porque a gente também Entende o governo Entende o municipal Estadual e federal Que precisa desse amparo Pra gente Mas também que a gente Tenha também A mesma abertura Que os outros setores Também estão tendo Bora também voltar A trabalhar grativamente Porque é muito Paz de família Que tá parado aí Tá aí Desabafo da Carlinha Que é esposa Do Juninho Bob A necessidade é grande De trabalhar Né gente É muito grande A necessidade de trabalhar Então claro Tá todo mundo aqui Eles tão fazendo essa live Com a ajuda De muitos empresários Né Pra ajudar outras pessoas Né é isso Carlinha? É isso mesmo Eu também queria dizer Que essa live aqui Ela é privada Ela tá contando Com a ajuda De todos os nossos amigos Todos os nossos patrocinadores Não tá sendo ela patrocinada Por nenhuma prefeitura Não tá sendo pelo governo Ela essa aqui é própria É os patrocinadores É nossos amigos Que tá ajudando Na verdade os amigos É Os amigos patrocinadores Na verdade Obrigado Carlinha Grande abraço pra você Grande produtor Esse cara aqui Ele é grande em tudo Olha o tamanho dele aí Uma simpatia de pessoa Grande figura Tudo prontinho? Vamos fazer o seguinte Foca no Moisés Foca no Moisés Porque agora ele vai mostrar também Que ele é show DJ Bozão É pop É pop É pop na feia Sexta, sábado, domingo E segunda-feira E segunda-feira É pop É pop na feia Sexta, sábado, domingo E segunda-feira É pop É pop É pop Se garoto é agitador Vai Moisés Aproveita e compartilha tudo aí papai Eu procuro as luzes que Encontrei em seu olhar quando te conheci Errei, eu sei que não valorezei Você se dedicou e eu digo só brinquei Não consigo comparar hoje o tanto que te quero Se recorde de você no passado Hoje o tempo me prova o contrário Volta aqui, eu quero dizer que te amo Meu amor, me perdoe, eu fiz tudo errado Você ama, vai junto a nós dois, vai junto a nós dois Meu nada, uma, dois Um abraço pra você, obrigado, viu, mano? Lembre-se que mais nós também Todo mundo compartilhando hoje, participando Participando, interagindo com a gente Obrigado, hein? Comenta tudo, compartilha tudo aí De jeito mix, já se preparando Já já lhe dá turma também Vai, papai Vai do caqueado Vai desse jeito O monte das maravilhas dançam pra valer Cada um dessas meninas tem um super poder Vai do batidão Vai do batidão Vai do batidão E aí, Alisson Tavares Obrigado, minha amiga Amanda Tainá também Tá todo mundo sintonizado com a gente Todo mundo compartilhando Todo mundo curtindo a nossa live hoje Vai curtindo, vai curtindo Você que tá com saudade, aproveita, aproveita Aproveita pra matar a saudade do pobre meu irmão As novinhas ficam loucas Quando o águia talha pica É o pop na pressão E as novinhas no ninho do águia Era a pressão Era a pressão Era a pressão Era a pressão que tu queria Toma então Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Pode copiar, pode vir com uma bazuca Esmode tudo Esmode tudo DJ Jeff, é só Jefferson Show também Valeu, Ronda O Ivancel também DJ Fagner do Barão Vermelho Aí, Fagner Abraço do Moisés pra você Valeu, mano Vou sentir Eu vou mesmo em doida Pra ficar doidão Vou ficar maluco Pra ficar maluco É, moleque Sem você, amor Eu vou estar perdido DJ Ido Lá do Super Dinâmico Quero abraço a você, mano Sou o teu homem e confesso todo dia E te penso e não canso de te dar amor Se te vai Super abraço, agência William Designers A Brenda também Brinda Jaina Saudis aí também DJ Fábio Souza Minha raiz E o J da produção do DJ Porque tu és o meu vício Meu vício Meu vício Meu vício J, M, G Meu vício Meu vício Tu E o Pop? Porque tu és o meu vício Meu vício Meu vício Meu vício Se o Pop vicia O Pop vicia, meu irmão O Pop vicia, papai Vai, vai Dale que vale Ela disse que me ama, mas sei que não Bem, mas é em vão Porque eu sei E não desejo isso pra ninguém DJ Romulo, Natão também Isso não pode Então vamos acabar Deixar isso pra lá Não tem por que insistir no erro Até porque... DJ Tomixer também E a produção já preparando Já já é a intenção Não vai mudar nada Isso nunca vai melhorar Não Por isso que isso não pode ir além Vamos parar de brincar E procurar alguém para amar Pra quê? E pra não piorar esse erro E você que tá em casa Vem pra cá, vem Não, nós vamos Te quero aqui Aqui Ei, oh, oh A nossa história chegou ao fim E não, e não, e não Não Nós vamos ficar por aqui Ei, oh A nossa história chegou ao fim Eu sempre brindei meu coração Marquinhos, pra ser sincero Dezenove anos Dezenove anos, caramba DJ Moisés Ó, galera Já já a gente vai chamar o bruxo Eu acabei de ganhar um presente aqui, ó Da sorte esportiva Acabei de ganhar um presente da sorte esportiva Queria mostrar pra vocês Aposta lá, gente Sorte esportiva Aposta lá que com certeza Você vai se dar bem Ó, que boné bonito Vou fazer coleção Cada live é um boné Da sorte esportiva Alô, galera da sorte esportiva Faz a tua aposta aí Boa sorte desde já, tá bom? Parabéns, sucesso O cara que comanda A sorte esportiva Meu amigo Richard Christian, tá ligado com a gente Tá curtindo a nossa live Grande abraço Obrigado por tudo Rei do iPhone também O Jonas Está com a gente R e Abuntique Live Music Farmácia Mega Popular Lá de Capitão Bolso Rock Doido Alô, Patrick Grande abraço pra você WR Salão de Beleza Nossos amigos Walter Rubinho A Mais Sushi Nosso amigo William Everton Barbearia Galera que quer dar um Um tapa no visual Passa por lá Gilson Lanches Grande abraço Gilson Lanches Já chegou Tá uma delícia Vai lá em Delícia Delícias do Pará Empresário Renan Deixos Calçados Nosso amigo Alessandro Dele e dela Doblas e Luísa Tem mais aqui O Ed Celular Alô, Ed Ed Celular King Variedades Em Irituia Nosso amigo Xororó Cadê Carpe A Bikini Mais um empresário Que tá aqui ajudando A nossa Super Live Grande parceiro Anderson R.A. Boutique E também a Martila Opa Tô aqui agora É assim O programa é ao vivo A gente passa por um lado Passa por outro Passa por um lado Cadê o frango? Traz o frango Do bugueiro aqui São Jorge Ditz Nosso grande parceiro Digital Print Lá de Concórdia do Pará Nosso amigo Emerson Celestino Agora é o seguinte Pra você ver que o negócio É sério aqui Viu? Semana passada Nós fizemos uma live E um dos parceiros Que nos ajudou bastante Foi o bugueiro Da conveniência Lá tem frango assado Açaí Petshop Olha o que ele mandou pra gente O frango do bugueiro Olha o frango do bugueiro No frango do bugueiro Que delícia Esse é meu É meu carinha É meu Pronto Vai ser o jantar Quando eu chegar em casa Vai ser o jantar Alô comadre Prepara aí o arroz Que o frango já tá chegando Frango do bugueiro V8 Auto Center Grande abraço O nosso amigo Wagner e Fabrício Ótica de Nis Tá com a gente também Matheus Multimarcas Econômico Construção Nosso amigo Liane São Miguel do Gomar HD Geradores também Adalberto Grande abraço Nosso amigo Cabeção Dos eventos Bacana hein Teilo Produções Esse cara que tá aqui ó Fazendo essa super produção Empresa maravilhosa A todos nossos amigos Que estamos prestigiando hoje Grande abraço Júnior dos computadores Alô Júnior Tudo prontinho Produção Tudo prontinho Tudo prontinho Diretor Vamos pra cá Vamos pra lá diretor Diretor tá dizendo é lá É que esse diretor Tá demais hoje hein É diretor Ele é apresentador de programa Então ele entende Pra onde a gente vai né Tudo pronto O bruxo já chegou Se o bruxo já chegou DJ Moisés Vamos chamar o bruxo Vamos chamar o bruxo Atenção É o seguinte Ele é É É DJ Moisés É bom isso hein Ó Vamos fazer o seguinte Beleza Beleza Segura aí agora Deixa eu chamar o cara Ele é de Marapanim 15 anos De carreira Tem história esse cara hein Tem história Olha as aparelhadas Que ele já passou Meteoro Rubi Lembra Tupinambá Transação E claro O Super Bop Mas agora Ele está dando um show Por onde passa Agora em carreira Solo Ele se tornou O bruxo Ele vem aí Top DJ Tom Mix Daí gente Salve salve galera Boa noite pra todos E a partir de agora Vai começar Solta o play DJ Tá na hora galera Vai começar hein Olá Vocês sabem quem eu sou Vocês sabem quem eu sou Quem eu sou O bruxo Eu sou Pode dar-lhe sal bruxo O bruxo O bruxo Salve salve gente Tá tudo pronto Tom Mix Tom Mix Tom Mix A partir de agora Meu nome Estamos juntos Conectados Em uma só emoção Eu sou Show Cheguei Tom Mix Você sentiu a emoção Esse é o Tom Mix Porra É o meu novo show Já tudo pronto Tudo pra palavra Show Fogos Luzes Uma live totalmente diferente Pra você que tá em casa Pra você Que está juntos E mencionados Em uma só alegria Juninho Hangley Tom Mix Compartilha Compartilha tudo galera O bruxo Compartilha que vai começar Tom Mix O bruxo O bruxo O bruxo O bruxo O bruxo O bruxo Bora soltar o bruxo Amor Te arruma Vamos pra Tavaia E aí bebê Tudo pronto hoje Tudo ok Tudo iés Tudo firme Pra galera que tá em casa Compartilha Pra galera que tá em casa Compartilha No Face Também no canal Vem comigo Que agora O bagulho Vai detonar Atalaya é o caralho Eu vou com o bruxo Pra Austrália Eu vou com o bruxo Pra Austrália Eu vou com o bruxo Pra Austrália Eu vou com o bruxo Eu vou com o bruxo Pra Austrália Atalaya é o caralho Eu vou com o bruxo A partir de agora A galera Vai bater uma selfie Junto com o Tomix Prepara os celulares Aí galera Prepara Todo mundo Batendo os braços pra cima Aí todo mundo Vai 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 Vou me preparar agora aqui Vou me preparar agora aqui Vou me preparar E aí galera Bate a selfie daí Galera bate a selfie daí Olha a selfie 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 Explodir Toma Pegue a fogo O malu do Tomix Não abra sua boca pra falar Ai bebê Pensando que vai falar O coração vai parar agora Baixa a bola Aprende amar o mago Tá se achando Só porque me levou pra cama E da boca pra fora Falou que me enganou Duas, duas, duas Quero mais uma bebê Eu sempre blindei meu coração Pra não se apaixonar Não se entregar Pois sabe um dia Eu faço uma canção Uma melodia Que me ajuda a soprar Sabe Porque eu voltei Não tinha como Pra galera que tá em casa Vem bebê Vem ver na solidão Sem você Me aceite de novo Tem uma exclusiva Pra você que tá em casa Você não vai embora não Não vou Não vou Não vou Aceitar suas insinuações Eu também Me provocou Tudo mudou Se prepara Xumbo Troca do amor Que eu mereço Um recomeço Tenho o direito De amar e ser feliz Joga pra cima Vai Vai que a partida Agora tá tudo Liberado Sejam todos bem-vindos Sejam todas bem-vindas Para tudo Para tudo Para tudo Qual é a parada Não vai parar nada não Galera que é bagulho doido Bebê Vem te bora Tom Mix Põe aquela música assim Vai ver que um dia A gente se encontra Vai deixar uma casa numa porta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina Eu te perco Arrepita Vai ver que a gente se encontra Vai ver Obrigado toda a galera da Mjet Galera fornecendo tudo aqui Esse é o dois Obrigado galera da Mjet Você quer? Então vai Aquela batida Douglas Vai DJ Handley Batida O que aconteceu no rock Morre no rock Aí tem Grava tudo DJ Tom Mix Se tocando E a revita Meu cal Todo mundo louco Hoje Todo mundo louco Alô meu parceiro DJ Caio Ribeiro É todo mundo doido Tune no beats DJ Tom Mix É a voz bebê Pode dar-lhe sal Atenção DJ Tom Mix Solta o grito E dá-lhe sal DJ Anglinson O que aconteceu no rock Morre no rock Você que é rock doido Então vem comigo Papá Aproveita o buco Matarado na foto O Tom Mix Se tá tocando E as bandida Passam mal O Tom Mix Se tá tocando E as bandida Passam mal Chama ele de gostoso Que ele vai te dar moral Seu gostoso Seu gostoso 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 Obrigado toda a minha produção Obrigado Renan Obrigado meu parceiro Leandro Daniel A Mai também O Bruninho Tá todo mundo Meu amor Rayane também Divulgadora na área Santos LG Top marketing O Tom Mix O Tom Mix Se tá tocando E as bandida Passam mal O Tom Mix Se tá tocando E as bandida Passam mal Chama ele de gostoso Que ele vai te dar moral Seu gostoso Seu gostoso Tá na hora De todo mundo Da lição Sal 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 Celula Sal 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 Bruxo Vai meu bruxo Bruxo DJ Paulinho Já tá balançando tudo Sapinho, 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 sapinho Aí DJ Galera, partilha agora, pode compartilhar na página aí Super Pop Festa Lá no YouTube também Tomix, seu bruxo E a galera pode seguir também Segue lá no Instagram Arroba Tomix, oficial Tomix, tô com saudade Eu, nosso TBT Vem agora, meu Deus, vem Vem, 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 vem Sejam bem-vindos Please, meu irmão, putzalinho Meu brother, DJ Mariano Também do Frequência, tá aí comigo Alô Mariano Está tudo explicado, né? Não precisa mais falar nada A galera que tá aí com a gente ao vivo Prepara que eu já vou mandar um abraço de todo mundo Pra você que tá aqui com a gente Para você que está em todos os lugares Desse mundo, desse Brasil Conectado em uma só emoção Direto aqui do Complexo do Pop Live O Bruxo Eita, Renan Vem do Iber, vem te embora Prepara tudo, explote o bagulho Agora sou solteira Só me me bebe Bora lá bebê, bora mandar abraço pra todo mundo Deixa eu mandar um super abraço aqui com toda a moral O meu parceiro Fabrício do Calão das Aparelhagens O Laílson Foxy lá de Castanhal Obrigado meu parceiro Matheus Silva também Tá aí comigo Agora já perdou? Não valorizou? Eu te avisei O Bengola Pop também tá conectado com o Tomy Já não me perdi também Agora vou sair, vou me divertir Vou supercar, vou supercar Do Aguiar de fogo E de jeninho E de jeninho Vai, vai, vai Sai daqui Não vou voltar atrás Já consegui E a galera aí do Aguiar Tá aí comigo Cássio Jandepen Credição lá do Poit do Açaí também Tá aí comigo Valeu, mano Felipinho do Leão Bruno Neves também Alô, Bruninho O meu parceiro Marcelo Lá do Pai d'Égua Produções Lá de Indaiá O sul do Brasil Prepara quem abriu Quem vai tá lá, mano Estúdio Produções Brunho Não vai falar nada O Tô Pique está na área Tá pronto, vai explodir O Tô Pique está na área Tá pronto, vai explodir Cleber Muka também lá em Marituba Tá curtindo a gente Vai explodir Prepara tudo Porque a parada É diferente Vem comigo DJ Tomyx Explodiu Você me perdeu Tchau, 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 tchau Dê um favor em mim No meu amor Jônia Brualdo Puxa a mãozinha pra cima E grita É pra suar, meu Deus Pra galera que gosta Daquele melody Muito doido Aquele melody Que te faz lembrar De várias pessoas De vários momentos A partir de agora, bebê Vem comigo Porque o bagulho é doido Pode vir E o Tomyx Vai tocar sim agora Obrigado, meu Deus Obrigado, Caim Sem norte Sem norte O bruxo O bruxo Só queria viver a vida Quantas vezes causei feridas Ficou medo de me apaixonar Ficou 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 Marquinho Pinheira Meu mundo parou E a minha vida Mudou da noite Mudou da noite pro dia Vai, Réli Soleus Emerson Celertino Daí, toda a galera Lá em Concórdia Do Pará No Concórdia Vem, bebê O que eu faço, amor Com o vazio que ficou Para o meu parceiro Teilo Sem você Na minha vida Olha o Eberton Na barbearia Também Tá por aqui comigo Todos os meninos ligados De onde você está Aí, bebê Eu quero abraçar aqui O meu parceiro Jota Moraes Pode falar assim Ele já pode ser diretor lá da Globo Viu, meu irmão? O cara arrebenta O nosso amor foi Mais que um sonho Mais que lembranças Uma louca paixão São músicas que você Dá lá aí um balão de curtir E ele toca Suanda, cabe O bicho vai pegar Vamos dar abraços pra galera Que tá aqui no canal Aqui do Tom Mix, seu bruxo Vamos lá Quando lembro dos momentos Que vivi com você Bate uma saudade Aqui dentro de mim Tom, tom, tom Sufo no meu canto Sozinha Porque você não volta pra mim Aí tu fala assim pra ela Não dá mais pra viver Um grande abraço Pro meu parceiro Wellington Te vejo Felipe Ferreira O Jemerson Aduk Golden Também tá na área Top das aparelhagens O Edivalves O Alessandro Fonseca Tá todo mundo O William Rosa Vai, Elisânia Obrigado também O meu parceiro Júlio Meirelles Sai aqui comigo Rafael, pressão de Marituba Tá todo mundo Essa minha amiga Lala Santos Dá valor Toma aí, Marinha Todo dia eu me lembro de Isso é o Tom Mix O nosso bruxo Arrebentando A Super Live Do Super Pop Hoje Mais do que nunca Bom cara Parabéns Você é um show Você Faz a diferença E agora Com essa nova roupagem Tom Mix O bruxo Ele é demais Galera Olha Deixa eu aproveitar Ele vai preparar Uma sequência Daquelas agora Enquanto ele vai preparando A sequência Deixa eu lembrar Mandar um abraço aqui É o Barak Multimarcas Tá aí com a gente Alô Barak Tá assistindo a gente Brigadão Flor de Sofi Também Veio aqui Tá aqui Veio aqui Com a gente também Olha Já já Vai chegar aqui Hambúrgueres e pizzas Da City Burger Hambúrgueres e pizzas Da City Burger Todo mundo tá esperando Cara Não Você vai comer Vamos separar Uma pizza pra você Bruxo Pode ficar tranquilo aí Beleza galera Ó Você que tá compartilhando Tá concorrendo aqui A brindes da King Variedades Lá de Rituia Óculos da Ótica Diniz Brindes das lojas Dele e dela E também Brindes do Matheus Multimarcas Galera que tá com a gente Aqui fazendo essa super Festa Com o Super Pop Daqui a pouquinho O Mito Daqui a pouquinho O Mito vai estar com a gente Daqui a pouquinho O Mito vai estar com a gente Ó Vou trocar agora De boné Tom Vou colocar agora Vou colocar coroa de rei Agora Caraca Vou colocar coroa de rei Sabe por quê? Porque eu tô aqui com o rei Do iPhone É lá? Naquela? Olha aí Agora sim Rei do iPhone Obrigado pela parceria Obrigado aí Mesmo de coração Você sempre vestindo a camisa Do Super Pop Parceirão Do nosso Juninho Pop O Mito Beleza? Brigadão Grande abraço pra você Do rei do iPhone Galera tá demais E aí bruxo? Já tudo pronto? Sempre pronto Preparou? Deixa eu ficar aqui Porque aqui a gente chama a galera Já? Então vamos embora Nailon Produções Deixa eu amar Ele preparou uma super produção agora Uma sequência daquelas pra você e pro salão Já tomou um azinho enquanto a gente fazia o comercial? Então vamos embora Vamos voltar pro salão agora Chama a galera Ele está de volta Agora diz pra mim como vou ficar sem te tocar Se nada faz sentido Quando eu olho você não está Olhar cada segundo com uma lágrima no olhar Amor Sentir a pulsação do meu coração aumentar Vem comigo Olha só Mariano Quem tá por aí com a gente O nosso zagueiro Martoni Do Asa Lá de Arapiraca Agora diz pra mim como vou ficar sem te tocar Se nada faz sentido Quando eu olho você não está Toda a galera aí da Mjet Um grande abraço pra todo mundo Na segunda com uma lágrima no olhar Amor Sentir a pulsação do meu coração aumentar Porque O meu parceiro Cabeção é vindos Sua primeira Doma Tati Seu filhão Jackson Júnior Todos curtindo a gente Alô Cabeção Esse é o Tomi Esse é o Tomi que se for Meu coração está tão só Quero meu bem te encontrar Viaja a sair líquido Parece nunca acabar Lembra daquela noite quando eu te beijava Você jurava me amar Eu ainda lembro Agora estou sozinha sem os teus carinhos Sofrido pelo teu amor Eu nunca te abandonei Porque você se põe sem mim Eu sempre amei você E hoje estou sozinha sem os teus carinhos Eu nunca te abandonei O DJ mais ouvido do Estado do Pará Tem muita gente também Por aqui comigo Meu grande amigo e parceiro Riquelme Supermix Obrigado Andrei Santos Toda a galera Valéria Borges Léo Batista E você bebê Eu me apaixonei E você não percebeu Eu me apaixonei E você não percebeu LG Sorte Esportiva Tá fechado também com a live Tá fechado com todo mundo E a galera da sorte aí Um abraço pra todo mundo Me tocava quando me olhava Não imaginava que despertava o amor Despertava o amor Já vou mudar aqui E no seu olhar Que podia amar alguém Bruxo Vem comigo que arrepio Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vai, Tô, Nix! Vai Tomix! Esse é o mito único, pode ter certeza Que a galera tá cada vez mais compartilhando A galera tá cada vez mais curtindo E o melhor de tudo isso, a gente tá fazendo tudo isso aqui Não é por dinheiro não gente, é por vocês É porque a gente tá morrendo de saudades de tocar pra cada um de vocês E o melhor, posso dizer aqui cara Que bom tá reencontrando todos esses meus amigos da noite Tem uma galera que no tempo do pop Eu todos os finais de semana estava do lado E que bacana, eles trilhando o caminho O sucesso maravilhoso E o bruxo do outro lado E a amizade continua sempre Porque todo mundo, todos nós somos irmãos Um dos DJs mais ouvido Manda pro Renan, ele que tá nos batidores aí Me magoou, não pensou no nosso amor Colega também, o cantinho das amigas Todo mundo Tiago Garcia, só curtindo a gente O Ailton Silva Obrigado mano Isã Matias Bruno Neves, lá de Moncajuba Todo mundo Bruno, divulgações E no meu peito Adriano Belasul Alô Adriano Levou todo o meu amor Mas eu espero Que ela não te... O meu parceiro Clébembu Cana e também Todo mundo Chorando por você e nunca te deixei Mesmo se assim você quiser me deixar Mas como eu te amo Ela nunca vai te amar Faça a sua escolha O meu parceiro China China Vidros É ela bebê Agência William Design Jota da produção Também do Lohan Tá todo mundo aí cara Dia 28 Tem a live mais aguardada Do meu parceiro Caian Ribeiro Diretamente da mansão White House Prepara Caian Volta lá O Bruxo Ela é uma Comissão Você 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 Vitória Ah Vitória Não pode esquecer de você Bebê Ela mãezona Toda a galera Também o Hedley Henrique Caramba Dá vontade de tomar uma Logo Bebê Vem Jota Te encontrei Me apaixonei Acreditei no seu olhar E me dediquei Nessa ilusão Que só me fez chorar Olha a mãe tá pro clime hoje Viu bebê E me preocupei Em confiar no seu amor Santiago Em troca eu só Me machuquei E sozinho aqui estou Eu juro que não era pra ser assim Preciso que... Turino lá de Salinas Também Rogério Super Amigos André Charuto Francis Jotinha E a galera de Barca Arena Agora eu sei Que me enganei Vivendo essa paixão Desacreditada A solidão Vem do meu lado Destruindo meu coração Atenção DJ Tomix Fala Tunis São DJ Tomix Pode dar-lhe sal, bruxo Dá-lhe sal, bruxo Bora balançar, bebê, vai Vai, Lari Mostra a dança E a galera também da Mjet Alô meu parceiro Léo Todo mundo fechado aí com o bruxo E com a live Tamo junto Valeu, Mijé Cê sou demais, hein? Tá no camarote Eu tô bebendo À vontade Tá no camarote Eu tô bebendo Hoje tu vai passar o quê? Traz a maquininha Que hoje eu faço Xeregar Tá no camarote Que hoje eu faço Xeregar Esse é o Tomix, porra Tô liso Férias de verão É rave no baile do todo Um forte abraço aqui pro Ricardo Tato Rayana Mota também Um grande abraço pra todo mundo, valeu Top DJ, boa, cala a direitinha Gero também tá ligado comigo Juno Teles, lá de oelhas do Pará Empresário Bad Boy também, está fechado comigo Alô, Bad Isso aqui, bebê, lá O que acontece em Vegas, morre em Vegas Me arrasta no morro que eu te levo prazer Vai, Dom E de Guga pra mim Bruxo Alô, Murilo do Jaguar, Grutinho Eu não preciso de ninguém pra fazer merda comigo Richard Christian e o Fábio Maracajá também Galera da sorte esportiva Abraço pra todo mundo Celso Bosch, lá de Macapá também E meu patrão O meu patrão careca, lá de Santa Isabel também O nome dele é Giovanni Carvalho Boa semana, já é final de semana E hoje é sexta-feira E hoje é sexta-feira Pego o carro de amiga e entrego só segunda-feira Pago de patrão Chego de pé na porta Em todas as baladas Ninguém me conhece Pego duas presencinhas E saio se paga nada Saindo da balada Com duas presenças Vip, top e gostosa Parei na adega Mandei elas comprar o uísque Pra poder ajudar o pai Passar uma nota forte Saindo da adega Lembrei de um cabaré Onde o dono é meu camarada Toquei duas puta Pelas presenças Que isso, bebê Bruno Neves lá de Mocajuba Filmei DJ Luciano Moreno Os potentes no Braga Alô, meu DJ Bora, Lúcio Manda, Renan Manda, Renan Nesse momento Aspiranha Peraí Não Nesse momento Chegou aquele momento De você Pegar o celular Fazer aquele story Tá onde? Tá passando na tua TV aí, pai? Tá? Tá passando no celular Se tiver, pega agora Mas aí Eu vou tocar esse ritmo assim Que todo mundo dá valor Eu, inclusive Se tivesse uma latinha aqui do lado Já ia entortar todas, bebê Vai domingo Flor da Sofia Sem dúvida nenhuma Sucesso, hein? Alô, Giovanni Isso aí é mundo, rapaz Isso daí vai explodir É nóis Um abraço Do O Bruce O 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 DJ Hunley, sua esposa, primeira dama ali do lado, só de boa, liguei de ferro. Isso que é bom, hein, mano? Muito trampo, de boa, curti! Pega o DJ Puff Live, já tá aqui. Henrique de Bragança, obrigado também. Eu só te peço, não me ligue nunca mais. Não quero ver-te ou saber que estás presente. Porque você ainda está em meu coração. Olha o meu parceiro, o Avner, da picada, tá aí comigo. Alô, Mariela, alô, Avner! Paraque Multimarcas, o homem que verte todo mundo. Ainda tem quantas, Daniel? DJ Julinho, pressão também, tá aí comigo! DJ Jackson, DJ Will. Grande abraço pra todo mundo, valeu pela moral! Minha amiga Débora Couto, Marlo, lá em Caruta Pela, o Marlo! Amazô! DJ Tom Mix! Pois eu me ponho a pensar Em nosso amor e nos momentos que passamos Assim arrependi numa campa Tem sentimentos na tua história de ter amor Moleque, já dá vontade de tomar uma! Vem me abraçar, me beija, me ama Obrigado também, o Gêner, sou lá em Florianópolis O meu parceiro, o Breno Moraes, tá aí comigo, Alô Breno Valeu pela moral, meu irmão! Não me deixe aqui sozinho Eu não sei viver sem teu carinho Meu amor, eu vou chorar Vem pro pai Vem, me dá teu coração Um abraço também, com todo carinho É o Sunlight, lá de Concórdia do Pará, tá aí comigo! Será, se você ainda me ama Teilo, divulgações, é o nome da terra, mano Produções é tudo Tem começo e fim O meu futuro prefeito, lá de Concórdia do Pará Emerson, Celestino, Adai Tá todo mundo de camarote E o Murilo já tá postando no Instagram Pra mais de 60k, meu irmão! Vai, Murilo! Obrigado, meu parceiro, João Vito, Vitinho Galera da Vila, do americano Rafael Campos também tá na área Obrigado, tá todo mundo! Já lendo os abraços aqui no canal Tomic, seu bruxo! Sou louca por ti Meu desejo é você Nunca te esqueci Não adianta mentir E a galera lá em Manaus Enganar o coração Lá em Tabatinga Obrigado também, toda a galera de Mãe do Rio Bruno Micael, lá no Begui DJ Zedilson e de Elson Juninho, o bruxo Tocando pra nós Tô furadão do som J. Moraes Meu primeiro amor Te pegou o diretor lá da Globo, viu? Eu vou curtir Ele tá aqui Ciclone toca pra mim Furadão do som DJ Zedilson e de Elson Seus melhores DJs O Alessandro Fonseca tá aí comigo também Maria Eunice Obrigado pela moral Kel Ramos Que é o do 40 Valeu, mano Tales Toda a galera Valeu Bora, Primo Gui Diego Schultz Quantas vezes eu te esperei amor Sozinho no meu quarto aqui estou Por aqui o meu parceiro J. Moraes Já tá registrando tudo aí pra suas redes sociais Vocês são poucas, viu? Não aguento mais Segue o cara também lá no TikTok, pai Preciso encontrar uma solução Que me convencer de que adorar Alô, Bruxo! E aí, minha voz estéreo do Rádio Paraíse! Opa, tô de volta O Bruxo tá aqui, olha Bruxo O que tem de gente ligado e assistindo a nossa live Mandar um abraço ao Martoni Zagueiro do Asa de Arapiraca de Alagoas Tá com a gente Alô, Martoni! Nosso amigo Adalberto também Dos geradores O Euler Begó Michele Begó E aí, rapaz Só gente boa aí, hein? Bacana! Mandar um abraço também aqui É o Emerson Celestino Lá de Concórdia do Pará Da Digital Print Galera que tá com a gente Patrocinando, apoiando, abraçando Essa grande festa, essa grande live Hoje, com esse bucho Alô, aliás, já me disseram que você está apaixonado É verdade? Sempre estive, né? É verdade, está apaixonado Deus o livre você olhar pro lado Que a mulher chega junto É verdade isso, né? Verdade, verdade O homem, quando tá apaixonado Ele sorri toda hora É por isso que o sorriso do bruxo tá assim Tá feliz da vida Deixa eu mandar um abraço aqui A turma lá do Econômico Construção Aliás, é o Lian De São Miguel do Guamá Lian, abraço pra você Obrigado pelo apoio Econômico Construção Supermercado, tudo lá Em São Miguel do Guamá Galera que tá com a gente Curtindo essa grande festa, tá bom? HD Geradores também Adalberto Mandar um abraço ao Jonas Da Citiburg Já, já Tá chegando pizza pra galera E hambúrgueres É, Citiburg Vamos embora Mais uma sequência Tem um cara Que tá falando Que quer falar contigo Inclusive ele tá te ligando muito aí Ah Não, ele não tá ligando Ele tá mandando mensagem Não, tá ligando Vou falar em ligação, galera Se você compartilhar Já tem? Atende, mestre Atende, mestre Ai, ai, ai Deixa eu falar com ela Já tem sorteio? O que que vai rolar? Brinde da Kink Variedade Os óculos da ótica Diniz Brinde das lojas dele e dela E Matheus Multimarcas Ah, legal Bora ver Atenção Você que for sorteado Onde nós estamos? Ali? Ali São dez câmeras Que nós temos hoje aqui Esse Tailão Produções É demais, né? Esse cara colocou câmera Em tudo quanto é lugar São dez, pai É que a gente olha pro lado Olha pro outro Olha pro lado Todo mundo Aparece o programa Do Domingão do Faustão, né? Meu diretor Olha, você vai anotar Esse telefone aí Se você for sorteado 980265533 980265533 Se você for sorteado Pra acertar os detalhes Pra ganhar aqui O super brinde Vambora Primeiro nome vai sair Atenção São mais de mil nomes aqui Caramba Quem? Vitor Ferreira Atenção, Vitor Vitor Ferreira Manda um zap Pro 980265533 980265533 Alain Amaral Alain Amaral Mais um sortudo Alain Amaral Mais um sortudo Carla Pop tá aqui Márcio Márcio? Costa Márcio Costa Márcio Costa Mais um ganhador Márcio Costa Manda um zap aqui 980265533 Dizendo que você ganhou Márcio Costa Mais um Júnior Thor Júnior Thor É, pô, até o Thor Tá aqui A galera que compartilhou, né Tá compartilhando A nossa live aí Mais um aqui Bruxo Natália Silvana Mais dois Mais dois Mais dois Mais dois Pra gente chamar o bruxo De volta Julene Souza Julene Souza Julene Souza E Igor E Cell Igor e Cell Foram os sortudos da hora 980265533 Manda aí o zap Pra acertar os detalhes Pra receber os brindes Que estamos sorteando Hoje aqui Tá bom? Ele está de volta Já estou aqui, bebê Fazendo aí a sua sequência O bruxo Olha, eu já vou batizar você agora Presta atenção Olha o que eu vou dizer pra ele agora Viu, primeira dama? O bruxo apaixonado Muito boa O bruxo apaixonado É, rapaz Quando a gente está apaixonado A gente ri à toa, né É verdade, sempre Ó, quero abraçar ali Minha namorada Rayane Tamay O Bruno Mas sempre esteve, né Obrigado também, Nara Todo mundo ali Deixa eu ver Renan Olha ali, rapaz Eternamente, Julene Aí é Agora o seguinte, bruxo É linda Quando a gente fala da namorada Que ela não sorria Porque ela é séria Olha como ela é séria Olha Ela não donça Cadê o sorriso? Adivinha quem já está compartilhando Em todas as suas redes sociais Elias Carvalho É o dono do tudo Que moral, hein É, moral mesmo Vamos chamar o bruxo Ele está de volta Tom Prepara aquela sequência agora Aliás, já é o último bloco Aquela que tu manda lá Aquela que tu manda lá na liberal Vai Então pronto Daqui a pouquinho tem um mito O bruxo veio E já deixou a sua marca Aqui na nossa live Vamos lá Aquela sequência Ele está de volta Tom O bruxo Apaixonado Vai, Tom Vai Daqui a pouco Ela está encostando Vai Sabe que sou louco E sem coração Mas quando ela liga Eu dou atenção Só quem gosta do forrozinho Vê Eu mando hora Pode dar-lhe sal, bruxo Hoje vai ter festa no colchão E aí, bebê? Ela roda a cidade inteira Pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amiga Pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Tá na pegada de Jareto Rock Chama DJ Tom Mix Mas bora pra versão do Tom Mix Vamos esquentar essa festa DJ Essa festa DJ Essa festa DJ Essa festa A parada é para esse Tom Mix Vamos esquentar essa festa DJ Ela vai pro rock doido Até o amanhecer Quando chega de manhã Liga que ele vem Ela roda a cidade inteira Pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amiga Pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Solta a batida Solta a batida Vai É, DJ Júlio Salles Toma no espelho do fogo Todo mundo que a farra vai rolar Vem, vem, todo mundo que o bagulho vai noidar Tá no camarote, eu tô bebendo à vontade Tá no camarote, eu tô bebendo à vontade Traz a maquininha que eu sou pra xericade Traz a maquininha que eu sou pra xericade É a pressão total, mas sua telinha Vamos pra talaia Talaya nada, bebê Vem pra live Talaya é o caralho Eu vou com o bruxo pra Austrália Eu vou com o bruxo pra Austrália Eu vou com o bruxo Eu vou com o bruxo pra Austrália Vai que ele já tá pedindo Eu vou com o bruxo pra Austrália Até de mês Eu vou com o bruxo pra Austrália Fim de semana chega, professor fez a chamada Atenção meus alunos, não esqueçam a tabuada E o mais importante É bastante água Água, caralho, água, água É o curso do momento Água, caralho Água, caralho Maloqueiro, que estão querendo vaga Só quem passa os maloqueiros Não vou negar, sofrir de mais Quando você me deu fora Mais uma sequência de acapelada, vai Mais o tempo passa, o mundo gira Cátira 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 Pra viver um amor que depois virou ilusão Procuro as luzes que encontrei em seu olhar Quando te conheço Se foi, me deixou aqui Sofrendo e chorando por ti A nossa história de amor Pode ou não pode? Não pode ter um fim Hoje eu escutei uma canção de amor Eu livre de você Eu livre de você Essa aqui é arrepiou a dor Adriano Adriano Pereira Adriano Pereira Meus parabéns pra minha irmã Aline que hoje tá no berço Desejo muita saúde pra você, minha irmã Que Deus te abençoe sempre Fiamma, minha mãe também Adna Anderson Todas as crianças aí na sala assistindo O Martoni não pode ouvir essas músicas Que dá vontade dele beber logo, viu pai? Mal, mal dos eternamente também tá aí Bora, mal, mal! Toda batidão Banda cara Obrigado meu parceiro, bola No sucesso Bola da fribola, não, bola multimarcas Tá aqui comigo, obrigado pela moral O Ney do Marajota é o Ney Bola Ney Não fui eu quem disse a Ney Abertura da barbearia Obrigado mano DJ Kleber, o consagrado lá do Acara Te ter aqui foi felicidade Obrigado meu parceiro Diego Rodrigues, lá de Boaná Ramon lá de Pichuna Jairo Pantoja, primeira dama Maria Gama, Michelle Silva Robson Hoje rola um pelo sol Alô Ian E a Miranda Do amor que existiu Não há nada mais Já tô aqui no canal do YouTube Bora lá, bebê, um abraço pra galera Juntos sonhamos Juntos estar Não tinha o direito Mas vou aceitar Se daqui pra frente For tudo acabar Cê chora mesmo Chora em silêncio Caiã, dia 28 A tua live, né Caiã Si White House Lá em Coraci Vários artistas da noite Na live do meu mano Caiã Ribeiro Essa aí vai explodir, pai A solidão de enlouquecer Vai! FB Boutique A galera da cidade de Baião DJ Luan Produções também Júnior Soneca Andrei da Tipe Autoimpregnado Júnior Obrigado, mano Ai, não faz isso por nós dois A gente tem que se entender Você me fez o amor Não existe isso de um tempo Você me fez acreditar Isso é o Tommy O Bruxo Bru-bru-bruxo Chegando o finalzinho da sua apresentação, galera Caramba Olha Pensa Num DJ Onde a galera aplaudindo aí Obrigado Tom, que prazer te receber aqui, cara Pra falar a verdade, a gente tava com saudade de todo mundo A gente vai matando saudade de pouquinho em pouquinho Por etapas, né? É verdade A galera mandando mensagem Isso é muito legal, né? Todo mundo querendo te ver Querendo curtir a tua música O teu show Deu pra matar a saudade, então? Já deu pra matar a saudade, eu acho que 10% Mas aí, eu tô muito feliz Pra falar a verdade Quando o Juninho falou Tom Mix, bora lá Bora meter a cara Vamos fazer essa live top Falei na hora, mano Nem pensei Até porque, quem engana Tudo isso aqui É pro público que tá em casa Galera da produção Galera do Céu 2 Mjet Galera da Luz O Moisés O Handler Juninho Todos nós Dona Carla Toninho Você Todos nós que estamos trabalhando aqui Pra você que tá em casa Isso é muito gratificante Cada vez mais Cada vez mais Fazer coisas Pro nosso público Sabe uma coisa que é legal? É que apesar da pandemia Viu, gente? Apesar da pandemia Apesar de toda dificuldade Mas vocês Vocês estão assistindo aí A energia A vontade de trabalhar A vontade de fazer O seu trabalho bem feito A vontade de Mostrar o seu potencial E não tem essa de tristeza, né? Apesar de toda dificuldade Apesar de todos os problemas Que a gente tá vivendo A gente só pede saúde, né? Pra todo mundo Pra galera que tá em casa Aí a gente pede Todos os dias na oração Muita saúde Pros nossos amigos Pessoas próximas Pra todos Que estão assistindo a gente Isso que a gente pede Em todas as nossas orações De emergenciar o momento É a saúde Maravilha! O bruxo Tom Obrigado Tom Galera, é o seguinte Ainda pouco a Carlinha Pop falou E eu vou repetir A galera não quer que volte Os shows, os eventos agora Tá todo mundo vivendo a pandemia Mas é importante Que a gente tenha, de fato O apoio dos deputados Dos vereadores Dos governantes Tanto municipal Como estadual Nesse momento tão difícil, gente É encontrar um meio De apoiar De ajudar essa turma aí Como disse o Toninho Não é Como é que eu tô falando? Esmola Não é esmola Que ninguém quer O que a galera quer É um apoio Uma ajuda Porque não tá fácil, gente Não tá fácil Pra você ter uma ideia Uma live como essa Não é fácil fazer Tem toda uma estrutura E os amigos Que estão bancando Os amigos Que estão ajudando Os amigos Que estão colaborando Parceiros De grandes shows Estão ajudando Então, mais do que nunca A gente pede aí Ao prefeito Ao governo Aos vereadores Deputados Que encontram Que encontram O meio De ajudar Essa classe O que realmente Tá ficando muito difícil Olha, queria agradecer Dia 28 Digital print Diretor Onde você estava Ai, 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 ai De amanhã Tá tudo certo Tá tudo pronto Então chegou a hora O mito Vamos aqui nessa Vamos aqui nessa Vamos embora Quando tiver tudo ok Atenção, Dorinho Dá um sinal Chegou a hora O mito Vem aí Cadê o mito Cadê o mito Produção Alguém liga pro mito Por favor Bota no vivo a voz aí Atende mito Atende mito Atende mito Alô Atende mito Alô Ah, meu Deus Atende mito Alô, tô falando Oi, mito Tá tudo pronto Só falta você Tá pronto pra fazer História de novo De novo Ok, produção Vamos nessa Vamos no show Chegou a hora Um dos maiores DJs Do Brasil e do mundo Em primeiro lugar Eu queria agradecer A todos vocês Que estão assistindo em casa A todos vocês aqui E eu queria chamar Todos os meus companheiros DJs Convidados à noite Pra estarem aqui comigo DJ Tom Mixi O bruxo DJ Handley Se você estiver aí Handley Vem aqui Com a gente Foi providenciar mais uma entrada Porque o pessoal tá pedindo muito Pra ele voltar E eu queria agradecê-lo Porque hoje bateu o recorde Bateu o recorde No face Da nossa super festa Obrigado 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 Meu Deus Chegou a hora do show Um dos maiores DJs do Brasil e do mundo Ele que comanda o Super Pop E o Marquinhos Pinheiro Preparando Ajustando E o Pop Detomando E aí galera E aí galera Tá todo mundo pronto aí Então Vamos começar essa bagaça Tudo começou com um sonho A história de um garoto Que ousou ser diferente E mostrou que nada é impossível A quem entrega seus planos Nas mãos de Deus Ele Revolucionou E escreveu seu nome Na história das aparelhagens do Pará 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 O Tominho Beach Lançou tendências Inovou com suas performances E se tornou um mito Um mito Um exemplo a ser seguido Seu nome é DJ Juninho DJ Juninho DJ Juninho Pop DJ Juninho Pop DJ Juninho Pop Chega de espera Vamos lá família Vamos lá família Chama 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 que ele Vamos lá família Chama que ele Vem 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 Tchau, tchau. Ei, 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 tem que ser assim. O mito chegou, o mito chegou, o mito chegou. Explode a bazuca, cê é o dor na galera. Juninho Pop, esse é o nome da fera. O águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou. O águia chegou, o águia chegou, o águia chegou. Esse é o Juninho Pop. Valeu, Taílo Produções. Chegou a hora, galera. O mito. O mito está de volta, fazendo a sua performance, como sempre, fazendo a diferença. Tudo começou aqui, na família, na família Bob, no Super Bob. Juninho Pop. Embaixo assim. Olha o flash. Como diz o meu amigo Bruce. Como diz o meu amigo Bruce. O marmo. É senhor. É senhor. É senhor. Ele voltou. Júrinho Pop. O top DJ. O DJ mais carismático do Estado do Pará. Mais uma vez. Mostrando a sua diferença, o seu diferencial. Júrinho Pop. Vem em mim, a bailarina. A bailarina mais charmosa do Estado do Pará. E o show tem que ser completo para vocês. Assim. 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 E agora no sapatinho. Um. Dois. Três. Vamos às mãos. Uma vez. Só os caras doidos jogam a mão e dão de sal. 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 E dão de sal. 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 E o seu grande amor, o meu DJ. Esse é o Júrinho Pop. O Mito. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, papai. E agora? Vamos lá. Fala DJ, tem como tocar aquela lá? I'm gonna make you make a job, make you make it down. I can't make you do it, I can't install you. I can't let you call me, say your soul. Say your soul, say your soul, say your soul, say your soul. Vai, vai, vai. I'm gonna be on the phone, let's listen to your soul. Super. Amor. E assim que amor. Vai compartilhando. Vai comentando tudo. Deixa eu te abraço aí, ó. Porque o negócio tá bom. O negócio tá bacano. O negócio tá legal. O negócio tá bacana. O negócio tá legal. Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau 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 aqui há mais de um ano e graças a Deus, dando os resultados positivos pra empresa e isso aí, reconhecimento dinheiro nenhum no mundo paga, viu gente pois é, estava parado o Juninho, por um momento muito difícil da minha vida, estendeu a mão e me trouxe pra cá, pra família pop obrigado gente, isso aqui é o mínimo que a gente pode fazer por vocês, obrigado Juninho obrigado a todos e eu estendo esse esse agradecimento ao DJ Mariano eu estendo esse agradecimento ao meu amigo Dário meu vizinho, meu irmão que mora aqui com a gente também o Douglas meu velho guerreiro Douglas aí Douglas muitas garrafas de bairro, meu irmão, rolou essa semana um abraço pra você com todo carinho um abraço também ao Evaldo o caboclo, o caboclo do pop meu irmão e também o famoso Rodrigo aqui com a gente é Rodrigo ora apagar esse carro aí que eu batei então bora pra cima acho que faltou alguém mas bora pra cima aqui é tudo sucesso um, dois, três, vai anda zero, zero, sete a lominha da CL e o orico da CL esses tem mais de 20 anos de pop a CL é pop sabe aquele dia que você se foi vem, 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 vem os olhos vermelhos, uma lágrima grita que nossa, vai frequência liberal, todo sábado na rádio de Belagene DJ Mariano, 5 da tarde N Petona ABH Geradores meu amigo Adalberto o homem que toma banho de olhos diesel meu irmão vamos lá e o meu amigo Caio Absoluto palpa toda obra o pop vai tocar o pop vai tocar vai desse jeitinho vai do carqueado vai desse jeitinho vai do carqueado esse é o pop fazendo a onda pra vocês Domingo Murilo o cara que traz os equipamentos por lá esse jeitinho Alô Murilo e pra todas as aparelhagens do estado para DJs se evolui é porque ele vai atrás Alô Murilo é nós Leandro Diniz de volta Leandro dia 11, 12 e 13 né o Arraial no sul do Brasil tá vamos nós mojés pro sul do Brasil te segura Brasil você pede o meu amor e o que fazer não sei não sei e aí Tyler já eu conheci você não que seja confusão ilusão de um coração não sei mais o que fazer não sei não sei eu sei se não entende o que aconteceu a menina hoje já cresceu não consigo gostar de um outro alguém se eu olhar pra lua vejo o seu rosto efeitos de paixão de adolescente se eu olhar pra lua vejo o seu rosto efeitos de paixão então você de volta esse amor impossível esse amor impossível esse amor impossível esse amor impossível super copia sempre no padronzinho da sorte esportiva bitelão sorte esportiva e também a flor de sofia um abraço minha amiga um abraço pra você ali aí no comércio a gente sabe que a luta no comércio tá muito difícil volta aí flor de sofia mas a gente tá contigo viu a gente tá contigo porque deve é porque a batalha é grande mas as tuas duas lojas a gente vai pra cima com tudo desde dela do meu amigo Douglas um abraço e a dona Luzia é nóis é nóis é nóis que é que tem eita bagaça eita bagaça o Arthur Vieira é e aí Julio Oliveira escolher e o Marlisson é muito rock hoje Marlisson se escolher a mão eu vou perder O luxo que o outro me dá Se escolher dinheiro eu vou chorar Você é o seu Se escolher amor Se escolher dinheiro eu vou chorar Quando eu tenho você pra me abraçar Bate Marquinhos Pinheiro Por Vigias No Conexão Liberal E Antes Tenho recordações Juninho Uma da tarde Você mata a saudade da Liberal FM E sábado Cinco da tarde eu encontro com ele DJ Juninho Pop No Frequência Liberal E mais a produção do DJ Mariano É isso mesmo Frequência Sábado Frequência Liberal Com ele Umido Liberal FM Sempre ligada em você Eu gosto porque Ele prepara a galera assim Pra gente subir Pra gente fazer todo o clima Aí não tem jeito O cara já tá lá meio com duas na cabeça Tomando uma Aí Quando ele diz assim De um lado Aí depois De outro De Vamos fazer o seguinte Vamos ver se o DJ Moisés já pega essa vibe Vamos ver Bora Primeiro vou apresentar o DJ Moisés E depois você Vamos lá Chegou a hora galera O águia Vai entrando nessa vibe Chegou a hora galera O águia de fogo Vai sobrevoar O show vai começar De um lado De De Moisés Do outro Ele que é considerado um mito Um dos maiores ideias de Belém, do Pará, do Brasil e do mundo Ele DJ Junior Com vocês Super Pop Agora Bora muito show, DJ Junior Muitos shows No Cidade Em tantos outros lugares Que a gente apresentou E a saudade realmente foi grande Foram momentos inesquecíveis E por isso que tá todo mundo Louco de saudade Pra ver vocês nos grandes shows E essa live Só vem fazer isso Matar saudades E com certeza Fazer a galera dançar em casa É um local que dá agora né Juninho Dançar em casa Na live do Super Pop Com ele O mito Juninho Pop Vai lá Juninho Vai lá DJ Moisés Sem parar Sem parar Uma atrás da outra Agora vai Chegando o Betinho e o Josimar Já subiu pra mim Não aguento mais Deixa eu abraçar Alô mãe Deixa eu abraçar a galera Que tá aqui com a gente No Facebook Alô Bizerra O Botana Bizerra Tá ligado William do Coqueiro Manuel dos Neves Abraço mano Luciano Corsa E aí William Eita é muita gente É muita gente Não aguento mais 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 Hora Cida Jujem Produtor Biro Mix Também tá aí com a gente Ele faz parte da associação Asdepa Obrigado meu parceiro Tiago Tiago Matias Queira abraço mano Aí Carla Olha quem chegou Do Saterra Bicho Aí ó Abraço Vazilando Sem a gente vê-los Meu parceiro Juan Barbeira e Achei de Drogas Satélite Queira abraço pra você Eu não vou perder Meu jeito de amar Alô Júnior Tom Tamo junto Compartilha galera Bora compartilhar Esse aqui é um dos garçons Mais antigos de Belém Garçom comprido Tem que respeitar meu irmão Tomar banho de churro Sabe quem? Sabe quem? Sabe quem? Sabe quem mano? Quem? Marcos Madeirino E aí Madeirino Para sempre Vamos abrindo aí Júnior Ué Nosso amigo Vlad Sona da Tualaia E o japonês Onde estamos? Entra pai Entra mãe Entra filha Meu parceiro Cabeção Da Top Diesel Um abraço pra você Cabeção Tu faz partida Panelinha Para que multimarcas Também Essa galera É uma tremenda Panelinha Para que veste a gente Lá os puxa saco Tem moral Um abraço Darcy e Sandra Dá pra um cantinho Das denicest Alô Darcy e Sandra Beijo pra você Eu vou lá no cantinho hein Tailor Produções Só é calado Esse monarco Meu grande amigo DJ Beto Metralha Lá no estúdio A vender produções Alô Betão Come o dinheiro da saúde Carlinha Cariani Lá tem que comer Caladinho pra ficar Não é Júlio dos computadores A com o Gilbert Iphone E o Tinho Mecenário Meu irmão Só o velho aguarda Quem era inimigo Dino Ciborgue também Alô Junhão Galera de Castanel Tá aí Olha que vem aí Quem acabou de chegar É muito puxa saco Que não dá nem pra contar Quem era inimigo Come junto com a família É muito puxa saco Comendo na panelinha Tô fora meu irmão É muito bom fazer parte Da panelinha O que nós queremos É o poder Pra poder comer na panelinha Bola Tyler Produções Bola Super Pop DJ Lampinino Sabe por quê? O homem de Braga Você tá aí com a gente Tá aí com a gente Fala aí Irlanda Tamo junto Não tinha como Tiago Augusto Direto de Goiás Viver na solidão Sem você Me aceitir de Meu parceiro Agito Bob O meu amor vou te dar Nidiane Direto de Florianópolis Também Beijão Vai ser pra sempre DJ Mauro Bissoludo O fera das marcantes E Macapá Galera de Macapá Valeu Alô Serginho Motor táxi De Bragança Vem amor Vem pra cá Vem pra cá Vem aqui Vem pra cá Vem pra cá Vem amor E aí Mônica de Bocaju Eu sou o GDK Eu sou o GDK Luz eternamente Até o Malpop Tá na área Malpop Vem pra sempre Pablo também Pablo Olha o Nelzinho aí Nelzinho da Mjet E o Caboclo Meu irmão Cadê você Que não vem aqui Pra aquecer DJ Pop Deixa eu não me dar Tem que ser separado O senhor Chama a Laninha Chama a Laninha Chama a Laninha Chama a Laninha De novo Chama ela Esquece Só a Pés MC 10G Vem maninha O Dino Eu tô a disse pra filmar ela agora E a maquininha Pato passa o xarecante E foi bagulho doido Pediu vários tapão Porra Só Som de latim Lá no camarote Eu tô bebendo A vantagem Lá no camarote Eu tô bebendo A vantagem Traz E a galera de Bragança Alô Bragança Produtora Live Music Valeu, valeu Murilo e Caiano Ribeiro Dia 28 A live que vai entrar pra história de novo Meu irmão E eu já estou confirmado lá, garoto Alimenta Junini Médio Sondra Sondra Chega comigo Alô, Rando Johnny Walker Lá em Santa Catarina Um abraço, mano Eu tô por conta do caralho A mulher me deixou Pensou que eu ia chorar Lá na casa Alô, Mônica de Concórdia Dá algum dinheiro na safada Eu sou o papai desse lugar R.W.T. Eu tô com a varinha Vai E o cabara É o melhor lugar pra te esquecer Tu aí, mulher É o melhor lugar pra te esquecer Vai Sensualizando Sensualizando Sensualiza, vai Atenção, Dário Aparece logo lá na torre Que já vai ter o voo agora Compartida, meu irmão Não dá não Mulher, toma decisão Toma 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 Vai morrer de cirrose Cachaça, não é água, não Mulher, toma decisão Toma decisão Ou vai morrer de cirrose E aí, meu parceiro? É o NQ E aí? Qual vai ser? A malha, toma 10 p.m. Arujiro Arujiro A vida é um fim de bebê E aí? Qual vai ser? A malha, toma 10 p.m. 3, 2, 1, vai Você tem duas opções A malha é o letrão Só tem vez amolado A viver da solida Você tem duas opções A malha é o letrão Só tem vez amolado A viver da solida Você tem duas opções A malha é o letrão Só tem vez amolado A viver da solida Direto de Parintins, meu irmão Um abraço pra você Eu, Charles, também Lá em Tomé Açô Ligado Reginaldo, direto de Bragança Bragança Toda ligada Na super live do bó Super Alô, Betinho Direto de Tomazô Eu achei que eu bebia bem É, mas tava errado Se envolver com a mulher Que bebe dobrado Não aguentei o embalo Ela não tira o copo da mão Cachaça é no gargão Olha o passeio Olha o giro Não, mulher, toma atenção Toma Toma atenção Ou vai morrer de cirrose É Cachaça nem água, não Mulher, toma atenção Toma atenção Ou vai morrer de cirrose E aí? E aí? Qual vai ser? A malha é a tua testa É Ou é uma cachação Se decidir Aê, Gil? E aí? Qual vai ser? A malha é a tua testa É Ou é a cachaça Meu amigo Paulinho da equipe é nós! Lá de Cacenial! E aí, Paulinho! Eu viver na solitude, você tem duas opções Amor é o letrão, satifé desamolado Eu viver na solitude, você tem duas opções Amor é o letrão, satifé desamolado Eu viver na solitude, você tem duas opções Amor é o letrão, satifé desamolado Tô realizando um sonho e eu não acredito nisso Não acredito nisso Em breve nos cinemas, Pierre Impossível Segura! DJ Handley por aqui E aí, temos alô pra galera que tá com ele Aqui na página, Alô Handley! De todo o Brasil, viu, rapaziada? De todo o Brasil acompanhando a gente Obrigado, meu amigo Maciel, lá de Nova Tiboteu Tá aqui na live curtindo, obrigado, Maciel O Elito Melo de Turiaçu, no Maranhão Também curtindo a gente, meu amigo Giovanni, Adaro, Erivan Erivan e Coqueiro, Moisés Então, setor, Lidiazinha Luxuosa DJ Sassá Moral do Passat Aqui na live também, obrigado, meu irmão Ozeal de Marituba E as Passateiras, né? Isso, com certeza Ele, o Cleusinho, toda rapaziada que faz, acontece Lá no Passat Moral A live pipocando, hein, Julinho? Eliane Sarmento Galera do Street Boys Magalhães Barata, obrigado com muito carinho O meu grande amigo Paulinho Boy Do Kral, tá na área A Mike Francisca, lá no Acará Erivan, GDM, galera em Castanhal Obrigado com muito carinho Raimundo, a Silva Todo mundo no Jaderlândia O Clebson Pop Nos acompanhando Alô, Sidney Explodiu Rogério Parabéns pro amigo Rogério Já vai ter Tuba Tio da Daiane, né, meu irmão? Parabéns pra você, Rogério Estamos juntos Família Light Da Ilha do Maracujá Obrigado com muito carinho A Thaís E Taituba É o Pará todo o Brasil Tô nos acompanhando E aí, Mãe Zé O que ainda tem, meu filho? Sabe que tá ligado com a gente Meu compadre Paulinho? Quem? E aí, meu compadre? Ele que é fanzaço do Pop De coração, meu irmão A crítica mais construtiva de Belém Alô, Jurinho Tá ligado com a gente Alô, Jurinho Essa voz é do Marquinhos Peligro Bora, Marquinhos Sabe quem está assistindo a nossa live? Quem? Quem? Beto Metralha Esse é velha guarda Tá pedindo um abraço ali, Betão Um abraço pra você Obrigado Esse é irmãozão, né? Olha, o Beto Metralha O Tinho Mercenário Que é o irmão dele E também o Júnior Que é o Builder Que montaram aí A Fone Computer Estão com a gente Viu, Marquinhos? Juninho Beleza DJ Jefferson Do performático do Robinson Tá assistindo a gente também Um abraço pra essa galera do Rob, né, Juninho? Ninguém dorme, Marinho Daqui a pouquinho Tem as marcantes do Rando Ele de volta E eu vou tomar uma Não tem jeito Mentira Eu tô te falando Bora Já te falei Que a suíte Tá liberada Tá? Tá liberada Tá barra Não precisa Tu te preocupar Aí Quando o bafô Entrou nada Alô, Ednaldo Brito Galera de Bragança Aí ligado com a gente No pop Deixa eu mandar esse abraço aqui Senão o Giovanni vai morrer A frangaria do buguelo Tu conhece, meu irmão? Grande buguelo Pra ser o nosso, meu irmão Veio um galeto pra cá Ele mandou um galeto Cadê o galeto? Tá aqui Vou levar pra casa Tu é doido, né? Olha, ele disse Vai ser o almoço amanhã, viu? Ele disse que ia mandar Essa semana pro Marquinhos Mandou, tá aqui O cara é O cara é de fé, viu? Mandou mesmo Quem manda lá é a Sueli A patroa É? A patroa Alô, Sueli Alô, Buguelo Grande abraço Bora ver, bora ver, bora ver Bora ver, bora ver Bora ver que eu quero ver Eu não preciso de ninguém Pra fazer merda comigo Eu não preciso de ninguém Pra fazer merda comigo Eu 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 sozinho boto minha vida em perigo Eu Eu sozinho boto minha vida em perigo Dinheiro com a adiota Sem o real no bolso No dia de pagar Eu vou lá e pego hoje de novo Aê Tadinho da adiota Ou ele me ama ou ele me mata Jéssio Adriune Também é língua, gente DJ Wellerson Carvalho Direto de Bragança Acabou a semana Já é final de semana E hoje é sexta-feira E hoje é sexta-feira Pega o carro de amigo Hoje é domingo já E vai, e vai, e vai Tarará, 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 tarará Aê DJ Kula Falando de amor pra vocês Leozinho Leozinho, mensagem lá de Fortaleza Tá com a gente, tá acompanhando Alô, Leozinho Um abraço pra ti, Leozinho Lá de Fortaleza Fortaleza curte muito o nosso ritmo também Um abraço E a sabantinha Alô, Samanta Desce, gente Desce, Charminio Vai, minha filha Vai, minha filha Vai, vai no cagueado Vai no cagueado Pra lá E pra cá Pra lá E pra cá Pra lá E pra cá Pra lá Aonde é o teu lugar? Cabaré É o melhor lugar pra tu esquecer tua irmulé É o melhor lugar pra tu esquecer tua irmulé É o melhor lugar pra tu esquecer tua irmulé É o melhor lugar pra tu esquecer tua irmulé É o melhor lugar pra tu esquecer tua irmulé Quer ou não quer? Quer esquecer sua irmulé Vem, vem Vem pro Cabaré Vem pro Cabaré Vem pro Cabaré Quer esquecer sua irmulé Vem pro Cabaré Essa é boa, viu? Essa é da Mjet Aqui assim, só tem mulher gostosa, é o reduto das poderosas. Aí garçom, me traz uma dose do seu melhor whisky, deixa elas à vontade. Ele vai fazer assim na água. Vai, vai, vai. Se sonizando. Ah, que gostosa. Marquinhos Pinheiro, faça essa cena aqui, por favor. Faça essa cena. Por favor. Sensualizando. Rapaz, eu estou com problema na coluna, não tem como. Eu viro você, Juninho. Que gostosa. Isso é muito. Assiste no celular e compartilha. Compartilha aí, Marinho. Adalberto. Adalberto dos geradores. Marinho. 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 É o DJ Guga e o Pierre e os caras tá pra negócio É o Guga e o Pierre e os caras tá pra negócio A galera do Tom Mix tá todo mundo curtindo Ei, ele não pode saber disso DJ Patrício e o Jebá e Tetuba também tá curtindo com a gente, né, Caio? Dentro do helicóptero, tu vai foder no céu, piranha Dentro do helicóptero, tu vai foder no céu, piranha Dentro do helicóptero, tu vai foder no céu, piranha Dentro do helicóptero, tu vai foder no céu E o Pierre é o copiloto, o Guga é o piloto e o Pierre é o copiloto Tu vai dar pra um, tu vai dar pra outro Tu vai dar pra um, tu vai dar pra outro Amanhã eu ganho uma controladora, já da Kevin Piranha, tu quis o céu, tu tá no céu, qual que vai ser? Piranha, tu quis o céu, tu tá no céu, qual que vai ser? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Eu vou deixar você escolher Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Eu vou deixar você escolher Aproveita! Aproveita! Vai a cabeça! Ha, ha! Vou pra cá, pra cá, pra cá Vai 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 vai� Segura, baixinho, e sem conversa, bora fazer a festa, Moisés. O que você tem pra família, Júlia? O que você tem pra família, mano? O que você tem pra família? Prepara, prepara, prepara. Prepara. É sempre o Dário que prepara essas paradas pra mim. E aí, quem é o Ribeiro? Um, dois, três, e bora, meu irmão! Vem, Brasil! E aí, quem é o Ribeiro? Mais um bom mês! E esse é o DJ Junior! O Acrubrião! O Mito! Virou! Super Pop! Vou me atradar seu coração! Eita, tá, Marinho! Rapaz, é por isso que o Douglas tá apaixonado hoje. Seguro dentro dos meus sonhos, te desejo com prazer. E eu? O que eu te quero pra viver? Estava perdida em uma noite e te encontrei. Como é que é? E hoje estou apaixonada por você. Quando achei que minha vida não encontraria. Fala, arquitetura! Eu tenho que pensar quando as canções fosse escutar. Não me arrependo e sei que muito vou sofrer. Essa é pra você, Jorginho! Foi assim, ó. Primeiro! Primeiro, te digo que é um pecado eu não pensar mais em mim. Segundo, que eu não posso esperar que um dia eu viva só pra ti. Terceiro! Terceiro, meu sentimento é só teu, mas meu corpo será de outro alguém. Aí, bota do que hoje no telhão! E quando sou escrava desse amor, que se confunde com paixão, com super pop, se você não me quiser. A nossa apresentação é sempre cumprimentando todos os patrocinadores. Quem eu sou, o super pop vai mostrar pra você. E eu me entrego a esse amor, com super pop de Geisel de Sonho. É o Pix, o famoso Pix. Todas as luzes do aguiar de fogo, pra declarar todas as mãos. Alô, Weide! Eu grito ao som do super pop, não desisto nunca mais desse amor. E Jorge Moraes, meu amigo Jorge Moraes, um abraço pra você, Jorge. Pra esquecer que não és meu. Produtor cultural da família Pó. Meu coração é só teu. Oi! Pra destorros do ninho, só roda, só roda. Fruto do Seu Mal. Primeiro, primeiro. Primeiro, te digo que é um pecado eu não pensar mais em mim. DJ Rafael, massacrador também. Quero abraço pra você, irmão. Um dia eu viva só pra ti. Manda um dedé, dá fé em Deus. No Guamal, eu acho que é. Um dia já só deu, mas meu povo será de ouro. Valeu, mano! Valeu demais! E quarto, sou escrava desse amor. Que se confunde com paixão. Com super pop, se você não me quiser. Vou metralhar seu coração. Quem eu sou? O super pop vai mostrar pra você. E eu me entrego a esse amor. Com super pop DJs, a lições unidas. Todas as luzes do águia de fogo. Pra clarear toda essa emoção. Eu grito ao som do super pop. E não desisto nunca mais desse amor. Quem eu sou? O super pop vai mostrar pra você. E eu me entrego a esse amor. Com super pop DJs, a lições unidas. Todas as luzes do águia de fogo. Tylo Produções. Eu quero toda essa emoção. Alô, Maraque! E aí, galera da sede? Morico, meu irmão! Nosso amigo Dereck Pompini também. Alô, Dereck! Um abraço pra você, mano. Eita, coisa boa! Olha o Leandrinho lá de Marituba. Alô, Leandrinho! Tamo junto! Este coração. E aí? Primeira vez que o amor se entrega. Que minha vida vai bem. E você me entende que sonho bom. E olha o Santana do Amapá. Te amo, te amo, te amarei a vida inteira que nem outro amor. No meu coração. Danilo! Direto de Santa Catarina. Compaixonado. Um abraço. Obrigado pra você aí também, mano. E dessa vez se querem saber verás todo. Murilo do Jaguar. Se eu tô curtindo. Alô, Murilão! Super pop! Já não sei o que o coração quer dizer. Meu coração inocente. Um coração que tanto te amou. Tu sabes que não mais profundo. A Silma e a Cíntia. Amor, meu amor em ti. Elas são fãs aí do Negão do Pop. Por que me curaste quando estava sofrendo. Perdido com o coração. Juninho dos perversos. Alô, Juninho. Valeu pelo ventilador, meu irmão. Pede que nunca me abandone. Tu me abraçaste quando estava frio. E no lava-naves o amor surgiu. Lona Souza. E o Maxi da Rex também. Valeu, mano. Se tu te faz em tua própria faria. Amor, meu amor surgiu. Falou! Muita gente ligada com a gente. Manda, Scavedor. A nossa live do pop. Scavedor. A verdadeira fórmula do Melodinho. Abre teu coração aí. Prepara tudo, papai. Alô, DJ Moisés. Pra dar um abraço ao DJ Vitão, né? Na suspensa, né, DJ Vitão? É isso? Ele tá de foda hoje. 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 A mesma história. Diz pra mim um pouquinho. Mas antes de vez ele dá com a boca no arame. Tá suspenso o DJ Vitão, né? Eu senti. Eu bem não vai. E dá com a boca no arame. Bora, DJ Moisés. Está subindo a live, DJ. Tá explodindo. Faz aquela sequência. Faz aquela sequência. Vai. Descubir. Na minha vida. Se não te ama. Não provar suspeito. Não dá. Diga. Por que você partiu. Meu amigo Gil, sou em São Sebastião. E o fim da tarde. Tchau, Lago. Saudade bate. Um abraço pra você. Maltrata. Natan Batista. Vou falar. Lá em Goiânia. Pois é. Uma. Valeu, mano. Uma. Vamos juntos. Queria poder te tocar, te abraçar, te dar carinho e te amar. Você não vai chorar, eu prometo. Queria poder te falar de uma paixão, de um coração que tanto chora. E das pessoas arrumam o jeito. Uma maneira de poder te falar, que ama você e quer você pra toda vida. E te dizer que não consegue, fica só. Queria poder te falar, eu amo você. Quero você aqui agora. Agora. Manda Os Brothers. Manda Os Brothers. A maior referência em Melody. A maior referência em Melody. Esse é o DJ Mojés. Superbob. Superbob. Boneco. Produções diretamente de São Paulo. Saudade do Pará. Vem pra cá, meu irmão. Que te bom. 24 horas pensando em ti. Quando te encontrei. Alô, DJ Cam Ribeiro. É dia 28. Essa live vai ser loucura. É um som de qualidade. Não sabe como queria tanto te conhecer. E olha só, Marquinho. Essa live tem todo o apoio de equipamentos de som da empresa pop. Vai ser loucura mais ainda. Alô, Italo Podosca. E a galera de São Miguel do Guamã. E a nossa bailarina, DJ Jinguinho, da loja. R.A. Boutique. Alô, Jinguinho. Calma, Jinguinho. Faz um S pra mim, faz um S pra mim. Pouco por você. Meu águia de fogo. E a Nayara. Faz um S pra mim. Aqui dá valor ao nosso marcante. Faz um S pra mim. Pouco por você. Um abraço pra o BC e toda a equipe. Pouco e vou te ver. Alô, Wilson. E a Pathy. E Itapê, Maçã da Catarina. Tá todo mundo sintonizado na live do Pop. Tchau. Tá bom? Tá pra junto. Agora que eu ia descascar só a gente ter tempo, meu irmão. Pois as preparou aqui, gatilhou e sabugou. Quando você passou por mim. Alô, Ronaldo! Valeu, Marac, pela presença, pela visita. Imaginar. Ronaldo dos Santos, obrigado, mano. Notar. Vamos no esporte, shopping. Algo diferente. Eu fraxola e toda a galera. Quando você olhou pra mim. Logo eu percebi que querias me tocar. Escuta aí, vai. Escute meu grande amor. O que sofreu o tempo apagou. Esqueci o que passou. Quando vi você me olhar. É tão difícil. O professor Toninho, maravilha. Toninho, bicho. É porque eu já conheço há muito tempo. Será que me fazia feliz? Será que mente o teu? E aí, Toninho? Estamos na área, né, filho? Agradecer a toda a galera que compartilhou hoje a live. Bateu recorde de compartilhamento. Tanto na primeira vez, quanto na segunda agora. Isso a gente só tem que agradecer a toda a família. A todo esse povo que está em casa, apesar da pandemia, matando a saudade do povo. Eu vou aproveitar e chamar o proprietário do HB20. 41-19. 41-19. Dá pra facilitar o acesso de outros carros. Obrigado, Juninho. Obrigado, Moisés. Obrigado, família Pop. Não, aqui na frente. Eu queria que você registrasse esse momento. Até porque, pra quem não sabe, abertura, música, é você que produz agora pro DJ Juninho o mito. E eu quero agradecê-lo de coração. Eu queria que você registrasse esse momento rapidamente aqui na frente. Primeiro, eu quero agradecer a você pela oportunidade, pela confiança no nosso trabalho. Nós estamos com a Beat Produtora, que é uma produtora exclusiva para DJs performáticos. Você que quer uma abertura temática, vinhetas, aberturas, introduções, trilha pro seu show, músicas pra sua performance, fala com a Beat Produtora. Telefone 91983510966. 91983510966. Valeu. Produtor do mito. Sem grito. Valeu. Valeu. Depois desse comercial, hein, Juninho? Vai pintar DJ pra todo o controlado agora, hein? Amém. Vai dar. Pode crer. É só falar nessa live que é sucesso. Mandar um abraço aqui à turma da HD Geradores. É isso mesmo, HD Geradores, especialista aí em geradores. Grande abraço, HD Geradores. Obrigado, hein? Galera, tá sempre curtindo a gente aí. E hoje estão aqui mais do que nunca na nossa live. Juninho, ó. Bora fazer uma sequência. Vamos fazer aquela sequência de DJ Moisés, que o cara pede mais um balde, deixa na beira da mesa. Só se for agora. Chama comadre e vai pro salão dançar. Vambora. Solta aí o DJ Moisés. Agora, Caio. É agora. É agora. Como é, Caio? Como é, Caio, Ribeiro? Opa. Vai, Murilo! A galera de Camarote aí, galera. Vambora. Eu quero mais, um pouco mais. Ai, eu choro. Quero um carinho, um abraço, me dá por favor. No meu romantismo, não me dá por favor. Eu quero mais, um abraço especial aqui, Juninho. Leva. Ao Fábio Maracajá, da Sorte Esportiva. Alô, Fábio Maracajá. Sorte pra você. Caralho, desceu o meu amigo Irineu. Irineu, no Espaço Náutico, Marini, Clube. Um abraço, Irineu. Valeu, você e o meu amigo Carlos Assis. Tu é doido, Maurício? Pra quem curte o pop e sempre o queira, irmã. Não existe fronteira. Pra que, pra que? Pra nos segurar. Não existe barreira. Que eu não possa atravessar. Somente ele. Não existe nada. Somente Deus. Pra nos separar. E a gente? A gente se ama. Na cama. Na cama. Alô, Ruth Nazaré. Eu respiro você. Lá de Valdecan também. Em qualquer lugar. Cláudio, direto de Fernandes. Belo. Caraca, eu só faço. Valeu. Dá pra te encontrar. Se o bicho pegar pra você. Pega pra mim também. Eu tiro a roupa do meu corpo. O bagulho? É doido. Eu vou pra lua, velho. Você tá maluca? Vem pra cá. Eu sou maluca. Eu sou maluca. Maluca por você. Eu sou maluca. Isso é o DJ Moisés. Vai dar um abraço a Carlinha do Maluco Lanches. Tá com a gente. Tá assistindo aqui a live. No Super Pop. E com ele, DJ Junior Pop. O Mito. Vamos lá, DJ Moisés. Ai, papai. Essa dói no esôfago, papai. Alô, Jota Moraes. Grande apresentador, hein? Alô, Jota Moraes. Grande apresentador. Um abraço pro Marquinhos Pinheiro pra você. Alô, Bonilo do Jaguã. Desculpa, não queria te cair. Você não cuidou bem de mim. Só quero te dizer que eu já sei que eu não fui perfeito. Tiago Batriton. Alô, Tiago. Desce, desce, eu mereço. Mais uma chance, meu amor. Ih. Já tentei te esquecer. Mas quase enlouqueci. Nem vem, nem vem. Nem vem. Aí, Taylo. Acho que agora é a hora de mostrar a estrutura em detalhes, né? Nem vem. Nem vem. Esquece, vai. Esquece o que passou. Vem ficar comigo, amor. Vem pra cá. DJ Moisés. Eu quero ver o comentário do Eidefineno, hein? DJ Moisés. Simplesmente o melhor. Manda. Como é que tu tá? Diz pra mim. Eu tô legal, eu tô legal, DJ Moisés. Marque no vinil. Não me preocupe. É o nome da emoção. Esse é o DJ Moisés. Vem acreditar. E aí, Danilo Ferreira. Se amar não lutar. Um abraço, meu irmão. DJ Itapó. Alô, Itapó. Obrigado você, mano. Meu professor. Não venha atrás. Vamos junto, mano. Volê. Agora vou sair, vou me divertir. No super pop, no super pop. No aguia de fogo com o DJ Juninho. Oi. E DJ Elis. Alô, Itapó. Saia no prate marituba. Agora atrás, já consegui te esquecer. E eu? Não vou sair. Bota uma aí, bota uma aí, bota uma aí. No super pop, no super pop. Super pop, no super pop. Me lembra do Cidade Furia, mano. Essa aí, Marquinhos, no Cidade Furia. Pop, 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 pop. Um, dois, três, agora. Super pop. Super pop. Alô, Henrique. O Henrique de Mãe do Rio. Meu amigo Vanderson. Alô, Mariares. João. Carlinha, Pó, Pila. Oi, Apoque. Aí, Itapó. Se lembra? Não se escondeu. Oi, Itapó. Prepara o estúdio que terça-feira ele já entra no estúdio pra gravar, viu? Será que vou te esquecer? E eu? Eu vou. Você vai pra onde? Vou insistir. Não posso me ver assim. Isso é o DJ Moisés. E a minha galera da Terra, firme. Oi. Tamo junto. No que eu sinto por você. Alô, Alexei. O DJ Alessandro Duarte. DJ Nandinho, pressão! Alô, DJ Nandinho! O Samo, mão na direção. DJ Nandinho, pressão. Simplesmente. O D-Bass. O D-Bass. Fala pra mim se foi bom ou não foi. Fala pra mim. Foi bom te amar. Foi? Juninho. Queria mais uma vez te parabenizar por esse trabalho maravilhoso. Simplesmente você é o diferencial, cara. A tua simpatia, o teu carisma. Não é à toa que você é o mito. Você é o mito porque você ama o que faz. Faz com muito amor. Dá oportunidade a muitos outros colegas DJs que vêm em busca do seu espaço. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Continue sendo assim. Que Deus te abençoe. Muito sucesso. A gente se vê na Rádio Liberal. Beijo a todos que estão assistindo a essa super live. É isso mesmo. Beijo no meio do cangote. Abraço, Juninho! Esse é o DJ Juninho. Sempre ligada em Liberal FM. Beijo no coração. Viga, bonjourinho. DJ Boisés. E essa maravilhosa, essa dança muito, hein? Mas a transmissão não para. Não para. Até de manhã. Valeu, Marquinhos. Só que eu tenho uma missa para ir, seis horas da manhã. Por isso que eu tenho aqui. Tchau. Caio Ribeiro, dia 28, hein? Vamos estar lá apresentando a tua live. Valeu, Juninho. Dia 27 aqui com o Lohan. DJ Lohan. É o nosso convidado. Ele vem com tudo, hein? Tamo junto. Tamo junto. Vai, Juninho. Vai, Juninho. Tchau, galera. Valeu, Marquinhos. Já não é. Eu não posso me chamar de amigo. É um irmão para mim, bicho. Um conceder. Você me deixou de um jeito que não dá pra voetar. Assim dói demais. Assim dói demais. Nunca. Nunca pensei que pudesse existir. Um sentimento tão forte assim. Minha amiga Débora Couto. Quando me deixe assim. Mandando uma foto aqui que eu tava com o mesmo look do ano passado lá no Bloco do Alho em Marituba. Bloco do Alho que não teve esse ano. Eles não quiseram participar da live. Tudo bem, né? Alô, galera do Bloco do Alho. Alho. Meu amigo Matiá do Popular de Boa Vista. Quero abraço pra você, mano. Tá ligado? Netinho também em breves. No Marajó. Obrigado, galera. Foi lindo demais o nosso amor. Meu filho Japa. Mas você sou divulgador Japa. Tá ouvindo, tá assistindo. Olha aí, Nara. Em meu coração que só te quer. E sente falta de você. Não faz assim, volte. Irmão, pelo amor de Deus. Como é que dá? Está fria a madrugada. E a Ayla também. Alô, Ayla. Existe alguém apaixonado por você. Apaixonada. Enfim, com dois segundos pra te amar. Meu amor, me diga onde está. Te encontro, mano, só lua. Sorrindo a me olhar. E o ar. E o respiro, eu cheiro teu. O sonho, ah, lembra tudo que a gente viveu. E eu divertei. E o Amigo Ronaldo da Mas Gás Existidores. Mas Gás Existidores. E olha a Denícias do Pará. Alô, Malpop. Denícias do Pará, você conhece. Levante as mãos e faz o vestido. Obrigado, Mijete. Detona a metralhadora. Levante as mãos e faz o vestido. Detona a metralhadora. Uma pierna que respira. Mas Gatou um pouquinho. E veneno de serpiente. E o Mandinho do Pará, meu irmão. Por o caminho do viento. Vou soplando aguardiente. Alô, Mandinho, pressão. Alô, Thiago da Trifona. Alô, Thiago. Maninho arrebentou, meu irmão. Alô, guardiante. Esquetou, vai. Eu queria chamar aqui a equipe que não estivesse ocupada. Aqui a equipe que não estivesse ocupada. Tchau, 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 tchau. Só pra esquentar, tchau, tchau. Só pra esquentar, só pra esquentar, só pra esquentar, só pra esquentar. Pega esse moreno lindo aqui, meu irmão. Alô, Lailson Fox, de Cacenela também, tá ligado com a gente? Muita gente participando da nossa live. Obrigado a todos vocês que ficaram com a gente. Alô, Rodrigo, da cidade do Mojú também. Obrigado. E aí, Juninho? Acende essa chama aí, Don Glass. Olha, essa chama aqui é mais poderosa do que a que era, meu irmão. Tem que multiplicar por quatro. Essa live tá dando o que falar. Olha só, pra gente agradecer, Tylo Produções, obrigado a você que tá em casa. Essa é mais uma live, vem cá, vem cá, vem cá, minha pequenina, vem cá, minha pequenina, vem cá. Vem cá, Tyjo. Marquinho Pinheiro, Marquinho Pinheiro, Marquinho Pinheiro, rapidinho, rapidinho, um minuto, menos de um minuto, 30 segundos, 30 segundos. Leozinho, vem cá, Leozinho, vem cá. Ainda não tem pix pra você ainda hoje. Vem cá, vem cá, LG. O caboclo aí só tá bebendo, vem cá, caboclo. Não, ele não tá. Tudo sob controle. Vem cá, Caio, vem cá, Caio. Vem cá, Tyjo. Vem cá, Tyjo. Bora, bora. De graça. E pra cá, pra ficar bacana. Aí eu vou contar de um até três. Aí a gente agradece, obrigado, meu Deus. Aí encerra a transmissão, mas a festa continua. Tá bom? Um, dois, três. Obrigado, meu Deus. Se você quiser, vai ter que me aceitar, do jeito que sou. É, Rodrigo, era pra te ter vindo, boca de cachorro. Cansei de me entregar, pra me satisfazer. Por isso a gente chama de boca de cachorro. De lembrar de mim. Hoje eu sou mais eu. E vivo. Mas porque sou bem mais pra vida. Já fiz a minha estrada reta. Vai o Família Pop! Ronaldo não vai mais gás, fechado com a Família Pop. Este Dores é com a mais gás. E som é com o Super Pop. E Mchat, projetos. Vai ter que me aceitar, do jeito que sou. Não queira me mudar, estou bem assim. Cansei de me entregar, pra me satisfazer. Esquecendo a... DJ Iago! De lembrar. Queira abraço pra você, Iago! Lativera, peço! Hoje eu sou mais eu. E vivo. Vai que coelho! Mas porque sou bem mais pra vida. Valeu! Fiz a minha estrada reta e sem descer. E aí, Paulo! Esse é o nome da Irmo Celo. Não vou mudar. Esse é o nome da Irmo Celo. Porque a vida já me fez assim. Não vou mudar. Willem do Colqueiro! Aquele abraço pra você também. Não vou mudar. Tiago Garcia, meu Deus do céu. Você gostar de mim. Na ponte dos seus olhos. Quero me banhar. No seu beijo molhado. Oi! Vou matar minha sede. Pararam que o Moisés tinha parado. Embala nos seus braços. Faça-me sonhar. Reparei, só dê um tempo. E eu! Me leva pro seu colo. Propósito. Pode me eninar. Então! Me cubra de carinho pra cessar meu frio. Fala em meus ouvidos, me causa repios. Alesa meus cabelos, tira o meu medo. De ponta a sua... Deixa eu mandar um super abraço. É o meu amigo Douglas, da HG Multimarcas. Aí, Douglas! HG Multimarcas. A moda acontece na HG. Valeu, Maninho! Alô, Maninho! Alô, Maninho! Dos revoltados da primeira dança. De Jejeine, da Marambaia. Você é minha presa, meu frio. Ele que é fã, nossa. No meu primeiro cu, posso te apanhar. Alô, Leona! Quero abraço, primo! Vem! Traio com meus olhos, sou sua armadilha. Tite! De novo o repartimento. Preferido o meu primeiro cu. Alexandre Silva, tiveram a peço. Falei! Aí, Caio, um abraço ao Renan Saldi e Jusivaldo. Eles fazem parte aí do Estanguiná de Barca Arena. Só sucesso. E se é sucesso, tá com pop. Há quanto tempo, você já não. É Dalberto Geradores! Briana Dalberto. Lá em São Miguel, o cara deu o nome. Coisa de louco. Felipe Ferreira. Lá de Cururupu, Dom Maranhão. A cidade do Negão. Vem! Um dos melhores DJs lá de Cururupu. Longe pra caramba, pai. Você não sai da minha cabeça. Alô, Arthur Vieira! Leleco de Marituba. Crebson de Macapaz. É, meu irmão! Tiago Marquês, Tirado de Abaitetuba. Quero abraço, hein? Meio de gente. O Guadalberto tá por aqui. O Guadalberto Geradores. Só vai quando desligar o gerador. É do telão! Leleco de Mar. A lexonete. Todo o homem me lembra. Isso! Vai de novo! Eu? Coisa de louco. Você não sai da minha cabeça. Coisa de louco. Coisa de louco. Como você fez a minha cabeça. DJ Jundinho do Pop. O mito. Você fez tudo comigo. E eu vou agradecer um carinho. Meu amigo Jota Moraes. Grande produtor cultural da família pop. Sucesso total. A primeira live que ele participa com a gente diretamente. Valeu, Jota Moraes. É por isso que você é do programa. Me chama que eu vou. Me chama que eu vou. Carlinha, Carliane. Curtindo a gente. Um abraço, beijão, Carlinha. Ela é fã número um do Pop. É. Olha, ela tá te esperando lá em Aurora. E se você quiser fazer a sua live, já sabe. É com ele. Aí, vozes. É Tailo Produções. Tailo Produções. A live que faz as melhores do pop e das melhores de aparelhagem. Tailo Produções. Obrigado, meu Deus. Por mais um show do Águia de Fogo Super Pop. Obrigado, família. A galera que curtiu com a gente. A gente só tem a agradecer o nosso papai do céu. As pessoas que participaram, mataram um pouco da saudade aqui do nosso trabalho no Pop. Obrigado, gente. Me aguardem. E o próximo final de semana, mais uma live de sucesso. Você quer saber O que eu faria em seu lugar Eu vou dizer